A presidência nos termos de parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura dada da reunião anterior, considera aprovado e solicito, senhores deputados, que a subscrevam. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Recebemos documento referente ao projeto de lei nº 4.773, 2017, autoria do senhor Marcos Vinícius de Carvalho Frois, secretário de Cultura e Turismo de São João Del Rey, solicitando a retirada de pauta do projeto de lei nº 4.773, 2017, que trata de mudança na lei do CMS Solidário, publicada no Diário Legislativo de 1º de 3 de 2018. Documento referente aos projetos de lei nº 2.410, 2015, 3.609, 3.678, 3.689, 2016, 4.060, 4.226, 504, 531, 561, 714 e 823, todos na casa de 4.000, de 2017, necessários à sua tramitação e atenção a pedido de diligência da comissão. Acusamos o recebimento das seguintes proposições, das quais designamos como relatores, deputados mencionados entre parênteses, projeto de lei nº 4.894, 1º turno e 4.941, de 2018, 1º turno ao deputado Roberto Andrade. Comunicamos, será solicitada a reiteração do requerimento de pedido de informações desta comissão referente ao projeto de lei nº 2.110, de 2015. Passamos à primeira fada, a ordem do dia, que compreende a discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário da Assembleia. Presidente, questão de ordem. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. O presidente tem vários requerimentos assinados por mim, o deputado João Leite, mas tem uma questão de ordem a apresentar a vossa excelência em relação aos projetos já pautados por vossa excelência. E faço a leitura da questão de ordem, ou se tratar de um documento, eu diria, de extrema seriedade em relação às matérias que estão aqui pautadas. Senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado que subscreve apresenta com fundamento os artigos 167 e 168, combinados com o artigo 125 e 9 do regimento interno, apresente questão de ordem, para que, esclarecendo-se o entendimento nesse colegiado acerca do disposto do parágrafo único do artigo que se é devido ao regimento interno, seja adotadas providências cabíveis para que se preserve o respeito ao princípio constitucional da publicidade, inscrito no artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 3 da Constituição Mineira, pelos fatos e fundamentos que passo a expor. No decorrer da décima reunião ordinária da quarta sessão legislativa ordinária da décima oitava legislatura, ocorrida no dia 6 de março de 2018, foram recebidas as mensagens 351 de 2018 e 352 de 2018, do governador do Estado, que encaminharam respectivamente os projetos de lei nº 4.996 de 2018, que altera a Lei nº 22.828 de 3 de janeiro de 2018, que autoriza a transformação da empresa pública Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig, em sociedade de economia mista, e nº 4.997, que altera a Lei nº 22.914 de 12 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a cessão de direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributários do Estado. Ainda que recebidas extemporaneamente, posto que vencida esta fase, a fase regimental oportuna, as mensagens foram, no entanto, publicadas no final da ata da reunião, no Diário Legislativo, no dia 7 de março de 2018, p. 29 a 34. Conforme dispõe a Lei nº 19.429, de 11 de janeiro de 2011, e a Resolução nº 5.439, de 19 de dezembro de 2011, os atos oficiais do Poder Legislativo, para serem considerados válidos, devem ser previamente publicados no Diário Legislativo, e conforme dispõe o paráfago do artigo 3º, da Resolução nº 5.349, de 2011, abre aspas, considera-se como data de publicação a data de disponibilização do Diário Legislativo na internet. O Diário Legislativo, por sua vez, é publicado no dia subsequente àquele em que houver expediente na Assembleia Legislativa, no período compreendido entre as 0h às 8h, de 0h, entre 0h às 8h, como dispõe expressamente o capto do artigo citado. Assim, não podendo haver qualquer dúvida quanto ao fato de que as duas mensagens recebidas no dia 6 de março somente foram publicadas para todos os efeitos legais no dia subsequente, ou seja, no dia 7 de março. É esse, inclusive, o inteiro teor do despacho que os acompanha e que pode ser visto na internet e conferido no verso das folhas do processo físico, conforme imagem em anexo. Publicado vai o projeto às comissões de Justiça, Administração Pública e Fiscalização Financeira para aparecer, nos termos do artigo 208, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Há uma sequência cronológica que não pode ser subvertida do processo legislativo. Sr. Presidente, eu vou ler novamente, deputado João Leite, esse parágrafo que é muito importante. Há uma sequência cronológica que não pode ser subvertida no processo legislativo. A saber, protocolo, recebimento, publicação, distribuição, convocação de comissão, conforme prevê o artigo 188 do Regimento Interno. Nos termos do parágrafo único do artigo 120 do Regimento Interno, o presidente dá ciência da pauta de reunião aos membros e às lideranças com antecedência mínima de 24 horas. Dar ciência a um público especializado e interno, mesmo que relevante, como são os parlamentares, não significa, entretanto, que tenha sido suprido o requisito da publicação. A princípio da publicidade tem como elemento complementar o princípio da acessibilidade, que, conforme ensina o Dr. Fábio Almeida Lopes, princípios do processo legislativo, uma perspectiva interdisciplinar e sistêmica. Câmara dos Deputados, Brasília, 2009. A saber, abre aspas, a acessibilidade configura na apreensão por parte dos destinatários da existência da disponibilidade do ordenamento jurídico. É responsabilidade dos órgãos que geram leis, a devida publicidade das membros, no sentido de prestar contas de seu papel institucional, essencialmente para que as pessoas tenham consciência das leis a que submetem e pelas quais se protegem no convívio social. Difere da publicidade formal obtida pela divulgação em meios de comunicação oficiais, que alcança apenas o público especializado, na medida em que a preocupação está em as normas serem, de fato, conhecidas e empregadas na solução de conflitos de atendimento de demandas. Fecha aspas. Assim sendo, a mera ciência da pauta de reunião de comissão, ainda que seja feita por meio eletrônico ou pela internet, em dia anterior, sem que tenha sido oficialmente publicada a matéria no único meio legal possível. O diário do legislativo não pode ter efeito no processo legislativo. Além disso, pode-se comprovar sempre que, se incluir na internet, na página da LMG, referência à proposição ainda não publicada, não há acesso público ao seu teor. A página apresenta visível uma mensagem de erro. Na situação específica que agora discutimos, temos como indiscutível o fato de que a disponibilização na tarde do dia 6 de 2018, da pauta das reuniões de comissão convocadas para o dia 7 de março, representou ofensa direta ao princípio constitucional da publicidade, pois as matérias em pauta ainda não haviam sido publicadas e não estavam acessíveis ao público em geral. Na prática, houve uma completa subversão da ordem lógica e cronológica, que representa também uma garantia do processo legislativo. Convocou-se reunião de comissão para apreciação de matéria ainda inexistente, posto que a publicação, como se sabe bem, é o momento que se dá materialidade a qualquer ato jurídico. Portanto, pelos motivos expostos, solicita-se ao presidente que, como fiscal da ordem, adote as providências necessárias para que não sejam ofendidos por esses fundamentais da lei maior, principalmente nessa comissão, que tem como competência, precipa, o exame da constitucionalidade das proposições e que, consequentemente, refaça os atos de sua competência no processo, evitando, assim, que se prossiga com discussão e com apreciação dos projetos de lei nº 4.996 e 4.997, até que sejam cumpridos requisitos legais e indispensáveis. Sala das Comissões, 7 de março de 2018. Assina, deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública. Eu quero, ainda, presidente, apenas alertar, vossa excelência, que ontem, durante o anúncio das mensagens em plenário, em plenário, presidente, das mensagens 351 e 352, que continha o teor dos projetos de lei nº 4.997 e 4.496, eu fui à tribuna, o deputado Dalmo Ribeiro Silva estava presidindo a sessão e lá fiz a primeira questão de ordem. Falei, olha, é impossível, é humanamente impossível que o deputado Dalmo Ribeiro Silva, presidindo a sessão, receba as mensagens, faça a leitura em plenário, em ato contínuo, já seja transformado nos números de projetos de leis e a Comissão de Constituição e Justiça, em ato contínuo, já havia sido chamada. São frações de segundo. Não dá para o presidente da CCJ, mesmo sendo ele zeloso, atencioso, não dá para que ele chame imediatamente uma pauta de um projeto de lei que ele sequer sabia o número, sequer sabia o número, porque o que havia sido lido eram duas mensagens do governador. Após essa leitura, presidente Leonid de Bolsa, o presidente da Assembleia, o presidente da Assembleia, e não o presidente em exercício, despacha o secretário Jarel da Mesa, com o secretário Jarel da Mesa, anunciando os números de projetos de leis às comissões de Constituição e Justiça, administração, público e fiscalização. Mas depois da mensagem lida, depois de publicada, então há aí um atropelo, novamente. O governo, na sua pressa, presidente, já fez uma série de bobagens com essa matéria. Eu acabei de protocolar, presidente, junto à Fazenda Pública, a Ação Popular, que tem o objetivo de anular todos os atos praticados pela Juseng. Quando já fez ali a criação da Codeng, separou a Codeng da Codemic, pegou a parte menos valiosa, ficou com o Estado, e deixou o nióbio com a Codeng, nomeou o corpo diretor da Codeng, com o excelente para receber uma gorda jetão por passo para a ação de uma reunião mensal, e nós impetramos uma ação popular. Presidente, eu acabei de falar isso da tribuna. Amanhã, presidente, a excelência é o operador do direito. Para a criação da Codeng, lá na Junta Comercial, para a prática dos atos na Junta Comercial, deveria ter uma lei anterior, votada por três quintos do Parlamento, conforme determina o artigo 14 da Constituição do Estado, que foi colocada por nós aqui, doutor Elidio Itaco e Neu, vossa excelência, deputado João Leite, que é uma emenda constitucional, me parece, se eu não estou equivocado, de 2001, um coro qualificado, três quintos, são 48 votos. Portanto, o voto mais, o coro mais qualificado, coro de emenda constitucional. Então, presidente Leonidio Bolso, é humanamente impossível, deputado Gustavo Valadares, que as mensagens 351 e 352 sejam lidas ontem, por volta de 3h30 da tarde, em ato contínuo, elas já recebam números e o presidente Adal Cleber sequer estava presidindo a sessão. Ele não despachou. Então, eu quero aqui, dizer dessa questão de ordem, que esses projetos, sequer poderiam estar pautados, aqui na CCJ, sequer poderiam estar pautados, porque é humanamente impossível, pelo lapso temporal, e pela exigência legal, do princípio da publicidade, que está previsto, lá na Constituição da República. Olha, presidente, nós, que estamos aqui investindo em mandatos, e os demais assessores, servidores, cargos em comissão, cargos efetivos, contratados que servem ao poder público, nós temos que ter obediência plena à Carta Maior. Então, não somos nós que vamos passar por cima. Quem é um deputado estadual para dizer que vai atropelar a Constituição da República? Pois, nem o legislador federal pode o fazer. Não pode sequer alterar a cláusula pétrea. E o artigo 37 é cláusula pétrea. Trata dos princípios da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nós aprendemos isso, presidente. Lá no quarto período, terceiro período do nosso curso de lei. Então, a publicidade foi violada, o processo legislativo foi maculado, o presidente sequer tinha despachado com o secretário-geral da mesa, portanto, não poderia chamar nem a CCJ, nem a administração, nem a fiscalização com os dois do projeto. Portanto, faço aqui e entrego, presidente, e peço, vossa excelência, que faça o protocolo da questão de ordem, peço a vossa excelência que faça o protocolo da questão de ordem, porque os atos praticados a partir daqui, a partir de lá, são nudos de pleno direito, não só o nascimento desses projetos, como o registro da ajuda comercial. A ajuda comercial, doutor Elida Cunha, eu faço questão da manhã, eu volto ao imprenado e falo assim, olha, o juiz deu a eliminar. Sabe por quê? Olha que o juiz lê a ação popular e fala assim, não tem o que eu responder para esse cidadão que impetrou anunciando lá todos os atos, porque cadê a lei? Qual foi a lei que autorizou a criar a Codente? Não existe. Então, se... Ah, vai votar a lei, bem lembrado, o nosso iluso presidente da Comissão de Justiça da São Paulo, vai votar a lei, uma lei de três quintos, 48 votos a favor em plenário, 48 votos a favor. Tudo errado, doutor Itacoim. E eu faço um apelo, presidente, não comece, não inicie novamente todo o processo novamente de forma a atropelar o regimento, a Constituição do Estado e a Constituição da República. Aquela, deputado João Leite, aquela carta que nós todos temos que fazer continência e se obediente a ela. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, com a palavra o deputado João Leite. Senhor presidente, nós estamos diante novamente de nova atrapalhada desse governo. E tenta o governo jogar no colo dos deputados da Comissão de Constituição e Justiça para resolver o embrólio, para resolver a confusão que esse governo ele montou e a Assembleia Legislativa, a meu ver, presidente Leonidio Bolsas, ela não tem como resolver isso. já está nas páginas dos jornais, aqui está muito claro que o governo, e aqui está o senhor Castelo Branco, ele foi à junta comercial e criou as empresas. Está aqui o nosso querido sempre diretor do processo legislativo, professor Sabino. Professor Sabino, foram lá na junta comercial e criaram duas empresas. como que a Assembleia Legislativa resolverá isso? Nem o esforço, a inteligência, o deputado João Magalhães conseguirá, com os acordos que o deputado João Magalhães faz, conseguirá resolver esse embrólio. Aqui está Isauro Calais com todo o conhecimento jurídico, depois de criar duas empresas. Agora, impressionante, deputado Isauro, está aqui, administrações de Codemge e Codemi custarão nove milhões e meio. Deputado Isauro, já estão escalados os conselheiros das empresas, as empresas estão constituídas e a Assembleia Legislativa não viu nada. Depois de acontecer tudo isso, eles vêm para a Assembleia, atravessam duas emendas em projeto finalístico. O projeto já estava lá na frente. nem João Magalhães com todo o esforço conseguiu receber as emendas do jeito dele. Falei, olha, gente, isso aqui não vai dar muito certo, não. Então, tem que começar tudo de novo. Mas como começar de novo? Se já tem duas empresas criadas. Se empresa não pode ser criada sem autorização legislativa. Ou a gente impede todo esse processo ou fechemos o parlamento mineiro e vamos para casa? Não tem opção. Como que nós vamos aceitar isso? É uma vergonha. Eu nunca vi uma coisa dessas na Assembleia Legislativa. estamos aqui há muitos anos, ele e Tarquinio, ele e Tarquinio, estamos há muitos anos aqui, não é? Mas nós não tínhamos visto ainda criarem duas empresas e mandarem para a Assembleia. Eu vejo aqui alguns servidores dessa casa de muito tempo, apesar de novos ou novas. Nós não vimos isso aqui, não. é uma primeira vez. Já está tudo pronto. E mandaram para o presidente da Comissão de Constituição e Justiça referendar. Não é possível fazermos isso. Deputado Rodrigues já entrou com ação popular. Ação popular, deputado João Magalhães, não trata do rito legislativo, não trata de matéria exclusiva da Assembleia Legislativa. Eu li a ação popular proposta por sua excelência, deputado Sargento Rodrigues, não trata da questão interna da Assembleia. Está tratando de algo acabado, pronto, e que a Assembleia Legislativa não pode referendar. Como pedir a um presidente da Comissão de Constituição e Justiça que ele assine, deputado Elita Arquini, vossa excelência, tanto tempo nessa casa, assine algo já pronto, sem o crivo da Comissão de Constituição e Justiça, sem aprovação por lei da criação das companhias. Não é possível, eu não acredito que nenhum deputado dessa comissão que toda vez um relator me liga, João Leite, esse projeto que você aportou aqui é inconstitucional. Ou você retira, ou vou dar bomba no projeto e a gente aceita, não é, Gustavo? Está certo, nós vamos retirar o projeto, relator. Deputado Isauro Calais às vezes fica tentando uma labariza para me ajudar, mas é impossível, ele liga para mim, pode tirar que não dá. É o caso agora, não dá, gente, não dá para engolir essa. Está aqui o artigo 15, será de três quintos dos membros da Assembleia Legislativa o coro para aprovação de lei que alterar a alteração da estrutura societária ou a cisão de sociedade e economia mista e de empresa pública ou alienação das ações que garante o controle direto ou indireto dessas entidades pelo Estado. Ressalvada alienação de ações para entidades sob controle acionais do poder público federal, estadual ou municipal. Sua Excelência, o douto deputado Sargento Rodrigues não tratou de processo legislativo. Apesar de eu estar lendo aqui a Constituição Estadual, ele não tratou disso. Na ação popular, ele trata da criação de duas empresas sem autorização legislativa. É nulo de pleno direito, é impossível que essa comissão ela possa analisar essa matéria. Qualquer estagiário, estagiária, de cara, eu não sou, minha formação não é essa, não é direito, minha formação é história, mas nunca antes na história da Assembleia Legislativa nós vimos uma bola dividida como essa. No meu tempo de jogador costumavam dizer, cacheta, põe o pé que vai quebrar. Não tem jeito, a ação popular do deputado Sargento Rodrigues será acatada, será recebida. Isso é um escândalo aqui, já está aqui a Constituição da Companhia, a Constituição do Conselho da Companhia, está aqui o nome dos elementos, o Conselho da Companhia, da Codenji, seu Paulo de Moura Ramos, seu Marco Antônio Castelo Branco, seu Marco Antônio Viana Leite, a senhora Sinara Meirelles, está lá o requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor agora, porque o Ministério Público está denunciando a Copasa, de estar entregando água imprópria em Belo Horizonte, que nós estamos tomando água imprópria e que, além disso, estão cobrando dinheiro para tratamento de esgoto que não existe. Ela vai ganhar um dinheiro nesse Conselho, seu Adésio de Almeida Lima, Ronaldo Santos Sampaio e Aguinaldo Diniz Filho. A Codemig já tem escalado também e a repetição vai ganhar um dinheirão, viu, gente? Porque eles vão acumular dois conselhos. Já está criado o João Magalhães. Joãozinho, está criado o Joãozinho. O que nós estamos fazendo aqui? Papel de quê? Está aqui. Adésio de Almeida Lima, de novo. Marco Antônio Castelo Branco, de novo. Ricardo Wagner, Rigue de Toledo, não conheço. Marco Antônio Viana Leite, Fernanda Medeiros Azevedo Machado, Aguinaldo Diniz Filho, Ronaldo Santos Sampaio. Olha, essa Codemig é uma coisa impressionante, não é? Tem servidor lá que ganha R$ 90 mil por mês. E esses conselheiros, eles, eles agora, eles têm dupla jornada, não é? Eles trabalham nos dois conselhos de companhias que não tiveram autorização legislativa para existir. vão ter que devolver o dinheiro. A ação popular do deputado Sargento Rodrigues é clara. Se eles receberem sem autorização legislativa da criação das empresas, vão ter que devolver esse dinheiro. Depois, tem o Conselho Fiscal, Dani Andrei Seco, o senhor Epaminondas, Bittencourt Neto, o BH. O BH também está no Conselho. Conselho Fiscal, Gelber de Pinho Tavares Júnior, Edson Moura Soares, Karina Angélica Brito Reider, Francisco Eduardo Moreira, Marco Túlio de Melo. Agora, o mais impressionante é essa companhia, que agora são mais empresas, nós não vimos, não passou por aqui, cacheta, nós não vimos a companhia nascer, passou lá na junta comercial, trabalharam à noite, porque os servidores da junta comercial estão de greve. Não sei quem é que armou o esquema lá para passar essas companhias. Agora, essa companhia é interessante, eu fico vendo aqui, estagiário lá ganha R$ 1.500, gente. R$ 1.500, estagiário nessa companhia. Essa é a história que nós estamos vendo, é lamentável que nós estamos vendo, ah, estagiário, hein, gente. Deve ser um estagiário que criou essas companhias sem autorização legislativa, é lamentável, eu espero, presidente, para preservarmos a honra dessa casa, não vou citar aqui, os diversos deputados já me falaram que não vão votar nessa matéria, não aceitam votar, não aceitam entregar a galinha dos ovos de ouro de Minas Gerais, uma mina que tem mais 400 anos para ser explorada, eles querem comer a mina de uma vez, querem comer a galinha dos ovos de ouro, não vai ter ovo mais, gente. 400 anos ainda de exploração, não permitam esse assassinato contra o processo legislativo da Assembleia Legislativa, não permitam, essa casa, o corpo técnico dessa casa é respeitado no Brasil e no exterior, não façam isso no processo legislativo, não permita isso, presidente, nós confiamos no senhor, não permita, já teve uma parada na coisa, aquelas duas emendas de segundo turno, estranho, no hospedeiro, hospedeiro, doutor, ele é aquele que recebe parasita, bactéria, o que mais? Deixa eu dar uma aula para nós, não é? O senhor Ricardo Wagner Rigo de Toledo é sócio de quatro empresas no estado de Minas Gerais, ele é atual diretor da Codemig, seu Agnaldo Diniz Filho também é dono de empresa, é a raposa tomando conta do galinheiro, quatro empresas que ele é dono, não aceitem comissão de construção e justiça em homenagem à Assembleia Legislativa, o processo legislativo, os servidores da Assembleia Legislativa, todos concursados, todos preparados, não aceitam a violência dessa contra Assembleia Legislativa, eu estou indignado, não é possível, olha, eu queria dizer que o governo passado em alguns momentos tentou forçar a barra, não é ele? Mas nós nunca vimos isso aqui na casa, nunca vimos, isso é coisa de ditadura, coisa de autoritarismo, coisa de atropelar ao processo legislativo e o parlamento, não aceitem isso, eu protesto. Presidente, com a palavra o deputado Gustavo Aladares. Presidente, depois das explanações do deputado João Leite, deputado Sargento Rodrigues, pouco me resta, a não ser fazer coro às argumentações dos dois deputados, chamando em especial a atenção dos nobres pares desta comissão, que por hora analisa esse projeto, para que ela possa fazer um favor aos mineiros, dando fim a algo que só vai prejudicá-los. O deputado João Leite colocou, esse projeto está sendo levado à frente por este governo como se fosse ele a salvação de todos os problemas criados por eles mesmos ao longo dos últimos três anos. Eu lembro e chamo a atenção que algo parecido já foi feito quando, do projeto de lei encaminhado desta casa, dos depósitos judiciais, arrecadaram mais de cinco bilhões com os depósitos judiciais, trazendo aos senhores e às senhoras deputadas da base de governo a certeza de que com aquela arrecadação resolveria os problemas financeiros e orçamentários do Estado. Não resolveram e muito pior, aprofundaram ainda mais a crise estadual por conta de uma dívida agora já criada com a Justiça Estadual e com os mineiros que lá têm dinheiro depositado por conta de disputas judiciais de mais de cinco bilhões. depois com dois projetos encaminhados à casa e aprovados com votos dos senhores da base de governo e não e contrário nosso de aumento de impostos. Trouxeram por duas vezes o argumento de que o aumento dos impostos resolveria de uma vez por todas a questão financeira e orçamentária do Estado. Não resolveram, o Estado continua no buraco, num buraco pior do que já estava e trouxe a vocês um incômodo gigantesco de ter que caminhar pelos quatro cantos de Minas Gerais sendo argumentados constantemente desta votação em que tiveram a coragem de votar contra o povo num momento de crise jamais vista no país e no Estado. Onde nós deveríamos estar era baixando o imposto para dar mais coragem aos poucos corajosos que ainda têm disposição de gerar emprego e renda nesse Estado nosso. Agora querem acabar com a galinha dos ovos de ouro, querem vender a galinha dos ovos de ouro como se fosse ela resolver o problema. Não vai, não resolverá o problema dos servidores. Até porque a folha de Estado, a folha de pagamento do Estado chega a beirar os três bilhões. Eles falam em arrecadar quanto com isso aqui, deputado João Leite? Oito? Muito superestimado. Superestimado. Cinco? Eu ouvi o cinco, não ouvi o oito. Pois é, eu ouvi cinco. Os cinco não pagam dois meses de salários. Não resolveriam as dívidas que têm com os municípios. Só da saúde são mais de 2.600 milhões. Só na saúde para com os municípios. E estão querendo vender algo que vai gerar receita e dividendos para o Estado por quantos anos ainda, João Leite? Camina mais de 400 anos para resolver um problema pontual de um governador que não tem competência para administrar Minas, já comprovou isso ao longo desses últimos três anos, quer se livrar de algo das poucas coisas que Minas ainda tem, que traz recursos a serem investidos e investidos em saúde, educação, infraestrutura pelo Estado de Minas Gerais afora. Eu só chamo atenção para isso. Esta comissão sempre foi dar, se não a comissão mais importante desta casa. que ela cumpra e que ela faça valer essa sua posição de mais importante, encerrando agora a tramitação de algo que será muito ruim para Minas e para aqueles, e somos todos a maioria, que pretendem disputar em outubro a reeleição, para que não fiquemos o ano que vem chorando leite derramado de algo que ainda poderia gerar por pelo menos 400 anos muitos outros dividendos ao Estado. Então é esta minha posição, presidente, os dois deputados do bloco de oposição, deputado João Leite e sargento Rodrigues aqui continuarão para votar contrariamente, ou obviamente como terceiro membro, nós só temos dois, não poderei votar, mas faço essa sugestão aos demais pares, para que não se arrependam, como eu tenho certeza que se arrependeram, dos projetos que aumentaram o imposto por duas vezes, inclusive imposto de medicamentos, de energia elétrica, de estabelecimentos comerciais, de material escolar, de combustível, coisa que dói no bolso de todo cidadão mineiro, não é só do empresário, não é só de Admir, eu disse não, mas de todos, para que não se arrependam como se arrependeram das outras votações. Vamos, de uma vez por todas, encerrar a tramitação deste projeto. Muito obrigado. com a palavra, deputado Cristiano Silveira. Presidente, eu só queria relembrar aqui o papel da comissão, que é a análise da constitucionalidade da matéria. Eu penso que esse será o trabalho dos pares que compõem a Comissão de Constituição e Justiça, a saber se o projeto que o governo apresenta, ele está de acordo com aquilo que estabelece o regimento e a Constituição do Estado. Analisada a sua constitucionalidade, há o debate do mérito que passa pelas demais comissões e, em última palavra, pelo plenário. Eu acho que essa comissão não pode retirar dos nobres parlamentares demais comissões que têm, sim, o dever constitucional ou regimental de analisar o mérito, retirar essa possibilidade com a rejeição da matéria nesse momento. Então, o projeto, e não é a primeira vez, vários projetos já chegaram à Comissão de Constituição e Justiça e, do ponto de vista do mérito, foram melhorados, inclusive alguns, até com contribuições da própria oposição que eu pude presenciar nesses últimos três anos. Então, eu queria dizer da importância que a comissão tem de analisar aquilo que lhe é competente, que é a análise de mérito que está se estabelecendo. Lembrar, presidente, que não é um expediente novo quando o governo lança a mão desse dispositivo, que é ofertar parte das empresas públicas para poder ter aí um outro desempenho orçamentário. Vale lembrar que expediente semelhante ocorreu com a CEMIG, ocorreu com a Copasa, e aqui nós estamos discutindo as ações da Codemig, que, em pese toda a sua relevância estratégica que tem pelo Estado, ela não é responsável pela prestação de serviços públicos, como água e energia elétrica, que é isso, sim, extremamente relevante para a nossa população. Por outro lado, também eu tenho certeza absoluta que não é um desejo do governador e nunca foi a sua primeira opção desde o início do mandato, onde nós já constatávamos ali um déficit de mais de 7 bilhões de reais no orçamento de Minas, desmistificando a questão do chamado déficit zero, que então vinha sendo propagado durante muito tempo, e ainda naquele momento, com aquela dificuldade toda, o governador não lançou mão desse dispositivo. Nós estamos chegando ao ponto de ser uma medida de contingência para que o Estado consiga estabelecer minimamente as suas contas e poder fazer aquilo que todos nós queremos e que é o objeto final da nossa atuação, prestar serviços públicos. Nós precisamos manter as escolas funcionando, precisamos manter a polícia na rua, precisamos fazer aqui, bem lembrado pelo deputado Gustavo Correia, o pagamento do déficit que nós temos na saúde. Então, essa crise toda que se encontra no Estado de Minas, de um lado, já o déficit orçamentário encontrado lá ainda em 2015, e depois agravada pelo contexto que o próprio país passa, do agravamento do cenário econômico do próprio país, faz com que o governo tenha que lançar mão de medidas. Nós temos aí duas ações que estão em curso que poderão fazer com que o governo consiga completar o seu mandato com a prestação dos serviços essenciais à população. O projeto da securitização, que trata da antecipação desses recebíveis de longo prazo, que foi produto do refinanciamento do ano passado, tivemos 1,2 bilhões à vista, e temos aí uma possibilidade de mais de 4 bilhões de longo prazo, mas o governo precisa desse recurso imediatamente. Os problemas que nós temos para resolver são mais imediatos. E também, por outro lado, a questão da Codemig, antecipação de recebíveis de parte das ações da Codemig que estariam ali disponíveis. Eu quero lembrar a entrevista do presidente da Codemig, onde diz o seguinte, que não haverá, por parte da empresa, a ausência da estratégia no mercado que ela atua. Vale lembrar que a própria Codemig tem atuado em outras áreas e ramificações da própria mineração, na chamada pesquisa das terras raras, inclusive com a FMG. Eu tenho certeza que nós não vamos demorar 400 anos para descobrir que nós temos outros potenciais no setor minerário que vão substituir nas novas tecnologias produtos relevantes, assim como o próprio Nióbio. Então, pensando de médio e longo prazo, nós temos alternativas a serem seguidas. Então, presidente, eu só queria concluir lembrando, Sargento Rodrigues, quando faz aqui a ponderação, é evidente que ela tem que ser analisada, tenho certeza que, já que ele promoveu essa ação pública, será analisado no mérito jurídico e, se realmente estiver correta a análise que o deputado aqui apresenta, ficará prejudicada esse registro dessas empresas, mas aqui faremos, dentro do projeto de lei 4.997, 4.996, os ritos que entendo eu são, sim, os ritos regimentais e darão segurança jurídica para a votação futura que nós temos dessas duas matérias. Então, relembrando, cabe aqui à Comissão de Constituição e Justiça a análise da constitucionalidade. O mérito será nas demais comissões. Em última palavra, 77 deputados da Assembleia de Minas Gerais. Queria, Sr. Presidente, discutir ou encaminhar a palavra... Não, gostaria, antes de dirimir a questão de ordem, levantada pelo deputado Sargento Rodrigues, a palavra, antes de dirimir a questão de ordem, mas antes que volte a palavra, o deputado João Magalhães. Sr. Presidente, eu acho que a oposição está misturando alho com bugalho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que a Codemig fez, se ela criou a empresa, se ela registrou... Dica de passagem, deputado João Leite, eu tomei o cuidado há pouco, eu liguei lá para a Juseng, eu falei com o diretor da Juseng, Marcos Araújo, ele me informou que não está de greve, lá está normal. Mas isso não vem ao caso. Mas eu acho que não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. A nossa disputa aqui é do processo legislativo. A questão exterior, isso é problema da Codemig. Nós tomamos uma decisão correta ontem, quando, respeitando a solicitação da oposição, nós suspendemos a tramitação daquele projeto onde estavam as emendas que vossas excelências, entre aspas, chamam de Frankstein, 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 em francês, Frankstein, ou inglês, não é? Professor? É inglês? Inglês. Inglês, Frankstein. Mas, isso é problema da Codemig. Se ela estiver errada, que ela corrija o seu erro. Eu acho que nós devemos buscar aqui para que o processo legislativo tome um caminho correto dentro da legalidade e é o que nós estamos buscando. Eu acho que agora o projeto está nos eixos. Eu acho que não existe contestação. Se existe algum erro, se a Codemig errou ao fazer a cisão na Juseng, ela fez uma reunião do Conselho, fez a cisão e registrou na junta. Se tiver errado, eu acho que após a aprovação da lei, que eles corrijam. Eles não vão conseguir fazer nenhuma operação se não tiver, como diz na advocacia, um ato jurídico perfeito. Se tiver qualquer erro, eles vão ter que colocar também nos trilhos, como nós estamos colocando aqui. Eu acho que nós devemos voltar os holofotes aqui para a nossa discussão, que é a aprovação desse projeto de lei, que ela é importante. Não é para o Pimentel, não. Ela é importante para colocar as dívidas do Estado em dia, acabar com o parcelamento de salário. E essa dívida, e esse desgoverno, não é de agora, não. Isso vem de 12, 16 anos. Não foi só o Pimentel, não. O Pimentel já pegou o Estado quebrado. Já pegou o Estado quebrado. Vocês aprovaram, eu falei isso há poucos dias, vocês aprovaram a transferência dos fundos previdenciários, o PEM, eu não sei o nome, vocês transferiram tudo para o Estado, ninguém lembra disso, só lembra do Pimentel, o que o Pimentel fez, o que os governos tucanos fez, todo mundo esquece, ninguém critica, nem vocês que estavam aqui, que defendiam e votavam esses mesmos projetos lá atrás. É o que eu tinha que dizer, presidente, e vamos tocar. Eu acho que agora o processo está correto. presidente pela ordem. Eu vou responder a questão de ordem levantada pelo deputado Sargento Rodrigues no início, que as demais questões de ordem, na verdade não foram questões de ordem, foram comentários acerca desse projeto. Questão de ordem levantada foi levantada única e exclusivamente pelo deputado Sargento Rodrigues, que inclusive apresentou por escrito, que farei aqui, vou dirimir aqui a questão. Antes disso, quero cumprimentar aqui a presença de todos que estão nos assistindo, em especial do presidente da Câmara Municipal de Matozinhos, nossa amiga Cidirlei, acompanhado dos vereadores André Barbosa e Marcinho Liberdade. A questão de ordem, inicialmente levantada pelo nobre deputado Sargento Rodrigues, diz respeito ao não cumprimento do artigo 188 do Regimento Interno, que diz, recebido o projeto, recebido, o projeto será enviado à publicação e distribuído às comissões competentes, para nos termos do artigo 102, 103, ser objeto de parecer ou de deliberação. Nesse artigo, não há menção da obrigatoriedade de que a publicação se dê antes da distribuição dos projetos para as comissões. diz que ele será enviado à publicação e distribuído às comissões. Aliás, nós temos aqui vários exemplos já que mostram ao longo dos anos de funcionamento desta Casa que as matérias para serem apreciadas têm que estar publicadas, mas para estarem distribuídas às comissões, elas têm que ser lidas no plenário da Assembleia, o que foi feito ontem. Agora, elas estão publicadas hoje, que é o momento em que elas serão apreciadas por essa comissão. E eu tenho aqui um rol de... Você sabe da importância que eu dou ao cumprimento do regimento? E nós temos aqui vários exemplos casos de casos que foram feitos assim até em governos anteriores, mas eu, independente, eu poderia aqui elencar vários exemplos, mas eu não vou nem perder tempo nisso, porque não é o interessante aqui nesse momento. O que interessa é que é regimental que seja apreciado, já que houve a publicação no dia de hoje. Então, esta é a questão de ordem que Vossa Excelência enviou, que Vossa Excelência levantou. Pela ordem, Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Não sei se cortaram o microfone novamente. Bom, presidente, Vossa Excelência é pegar o processo legislativo físico, não é? Vossa Excelência vai observar aqui, deputado João Leite, publicado vai o projeto às comissões de Constituição e Justiça e Administração por Fiscalização Financeira e Orçamentária para aparecer nos termos do artigo 208 combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Presidente, eu estou apenas dando uma demonstração no próprio processo físico do projeto o seguinte, presidente, eu sugiro a Vossa Excelência eu sugiro a Vossa Excelência que antes de fazer uma resposta verbal, que Vossa Excelência antes ataque a questão por um todo, por um todo. Nós estamos falando do princípio da publicidade, nós, Vossa Excelência pegar a questão de ordem, ela, eu faço o embasamento da questão de ordem, citando os artigos do Regimento que trata da questão de ordem, que fundamenta. eu estou com o presidente não sei se o seu nome jurídico, se o seu número é o mesmo. Está ok. Está ok, obrigado. Vossa Excelência pegar, pedir a assessoria à questão de ordem formulada, que está protocolada, eu faço o início fundamentando em quais artigos eu faço a questão de ordem, ou seja, qual é o artigo do Regimento Interno, quais os artigos que eu posso fundamentar a questão de ordem. Feito isso, eu passo a fazer a questão de ordem e levanto a questão do artigo 37 da Constituição da República, que é um princípio da publicidade que nem eu, nem Vossa Excelência, nem o presidente da Assembleia, nem o governador, nem o presidente do TJ, nem o presidente do Supremo da República pode ultrapassar os limites da Constituição da República. São cláusulas pétreas, quem somos nós? Nós somente somos servientes, subservientes ao comando da Carta Maior, isso é cláusula pétrea. Então, eu peço, data máxima, venha, Vossa Excelência, que para fazer o enfrentamento da questão de ordem, que Vossa Excelência responda num prazo maior, num tempo maior, para que Vossa Excelência possa, de fato, atacar a questão de ordem ponto a ponto e não da forma que Vossa Excelência colocou, de forma, com todo o respeito que eu tenho, de forma superficial, sem atacar as questões. Por que que eu estou fazendo isso, presidente? Para que o processo legislativo não seja maculado novamente aqui no início, porque o governador já fez uma lambança, fez uma lambança, você que está nos assistindo pela TV Assembleia, o governador pegou um projeto, se eu não estou equivocado com o número 27, 28, de 2015, o projeto tratava de OSCIP da área da saúde, autoria do deputado Antônio Jorge, deputado competente, preparado, um excelente projeto que trata de OSCIP na área da saúde. O projeto já estava na Comissão de Administração Pública em segundo turno, o governador manda duas emendas, Frank Stein, eu chamei isso lá no mandato de segurança de contrabando legislativo. Colocou esse projeto lá, colocou essas emendas, e eu faço questão de estar aqui junto, eu e o deputado João Leite, amanhã é quinta-feira o deputado João Leite, Vossa Excelência está aqui, eu e o deputado João Leite, eu e o deputado João Leite estaremos aqui junto para dar coro para a Comissão de Constituição e Justiça. Nós estaremos aqui, nós não vamos fugir não, pode contar com dois deputados aqui, o deputado João Leite e eu, Vossa Excelência só precisa de mais dois da base. Por que eu estou falando isso? Enfiou duas emendas, Frank Stein, mas Frank Stein é da casa mais absurda. Pera, presidente, eu estou contextualizando, por que eu estou fazendo isso? Eu estou pedindo, Vossa Excelência... Deputado, você me permite uma sugestão? Perfeitamente, deputado João Leite. Eu já entendi perfeitamente, eu acho que faltou da publicidade ontem, faltou, faltou. A leitura do relatório, quer sugerir ao presidente que a casa sua questão de ordem nesse sentido? Chamar amanhã venceu. E chama a sessão para amanhã, como já está convocado? Vence. Se chamar amanhã, a questão de ordem cai. Sim, eu sou sugerido, seu presidente, ela vai simplesmente precluir, vai precluir, não vai existir questão de ordem. Agora, hoje, não deu tempo, João, eu estava no plenário na hora da leitura, em ato contínuo, o nosso assessor que está aqui, competente, assessor Zé Alberto, já trouxe impresso no eletrônico, falou, deputado, aqui já está na comissão de Constituição e Justiça, Administração e Fiscalização. Ele falou, olha, peraí, acabou de ler a mensagem, não houve o despacho do presidente, não havia. tropa de choque é muito ágil. Não, mas não pode ser desse jeito. Olha, o deputado Dorval Anjo falou isso aqui e queimou a língua. O deputado Dorval Anjo falou isso aqui e queimou a língua. Nós somos mais espertos, mais ágios, mais espertos e mais ágios para torrar o patrimônio do cidadão, das pessoas que pagam imposto, não. Então, a nossa preocupação aqui é porque eu peço, vossa excelência, data máxima, vênia, que responda a questão de ordem, deputado João Leite, com o tempo, ela não está sendo atacada. Ela está sendo atacada de forma superficial. Ou suspenda a reunião, suspenda a reunião, peça aos consultores para fazer uma leitura atenta da questão de ordem, que vai ser os consultores que poderão orientar, que poderão atacar. Serão os consultores da comissão. Aí sim, nós suspendemos a reunião e aí o presidente vem e fala, olha, nós vamos contrapor isso aqui. ou entenda que realmente nós temos a razão, acata e chama a reunião para amanhã. Agora, no pé de página, pode inclusive chamar menos o antecedente de 24 horas. A gente chama aqui pé de página, também presídio comissão, a gente faz isso. Agora, atacar da forma que foi colocado, vossa excelência, eu tenho respeito enorme para vossa excelência, mas violou o princípio da publicidade. Então, antes de adentrar no próprio artigo 188, vossa excelência tem que lembrar que violou o artigo 37. E lá, deputado, não é regimento. Lá é rasgar a Constituição da República. E olha, nós vamos manter a vigilância sob pena de findar o processo e eu pegar essa questão de ordem. Aprovou, aprovou. Fez tudo direitinho, então, então, sancionou. Nova, nova ação judicial. Pronto. Ganha a ação judicial, volta tudo a estaca zero. Eu espero que vossa excelência ou acate a sugestão do deputado João Magalhães ou suspenda os trabalhos para que a consultoria possa, de fato, auxiliar a vossa excelência nos trabalhos para que a questão de ordem possa, de fato, ser enfrentada na sua plenitude. Pela ordem, senhor presidente. Antes, eu queria dizer ao deputado Sargento Rodrigues que no terceiro ano em que estou à frente dessa comissão de Constituição e Justiça, vossa excelência sabe que sempre sou a favor do acordo, mas eu não posso nunca abrir mão do cumprimento regimental do funcionamento da CCJ. Então, se não, se houver um acordo para votarmos amanhã, apreciarmos a matéria, sim, mas não calcado na questão de ordem. Por que disso? Nós podemos até suspender para que conversarmos a respeito, mas nós temos aqui que quando o artigo 188 diz no seu comando que recebido o projeto será enviado a publicação e distribuído às comissões, se essa distribuição foi rápida demais, como vossa excelência levantou, isso é outro assunto, mas ela chegou na comissão, tanto é que nós fizemos a convocação. Agora, quanto à publicidade, o que eu quero esclarecer, que é o principal ponto levantado na sua questão de ordem, que não há obrigatoriedade de ser publicado para distribuições, para distribuição às comissões, foi distribuído. E hoje nós estamos fazendo análise do projeto já publicado. Eu poderia dar um exemplo do projeto de lei 5.035 de 2010, publicado no Diário Legislativo em 1º de dezembro de 2010, distribuído a vulso na CCJ em 1º de dezembro de 2010, relator Célio Moreira, presidente da CCJ, Dalmo Ribeiro. Detalhe. Oposição, quem que era? Oposição. Não, era esse... A lei não ampara os que dormem, presidente. Vossa Excelência é o operador do direito. Se a oposição não fez o papel dele... Detalhe. Não é, eu posso ter culpa, não? Não, na verdade, só para a Vossa Excelência ter uma ideia, as matérias da Câmara Federal fazem oito meses que não estão publicadas. oito meses. Vossa Excelência citou aí a Constituição da República. Então, veja o Estado em questão. Considera-se publicada a matéria, nós temos o site do Legislativo, nós temos... hoje a modernidade nos impôs outras formas de comunicação. Gostaria se me conceder uma parte. Então, foi publicado, foi lido em plenário a mensagem, então, ali também já está publicizado, se considera assim. Então, nós temos inúmeras matérias. Vossa Excelência levantou a questão de ordem, poderá ser acatado ou não. acatado ou não. Eu entendo, já haja visto vários projetos já votados desta maneira, e, mais, no momento em que estamos fazendo a apreciação da matéria, que é nesse exato momento, nem ainda estamos colocando em apreciação nessa pauta, já está publicado. nós não estamos aqui discutindo se vai ser publicado. Não está publicado na data de hoje e foi já tornado público ontem na leitura. Excelência, ontem a gente apertava no projeto, você não tinha acesso. Não tinha acesso. E, de toda maneira, deputado João Leite, deputado João Leite, Vossa Excelência sabe, inclusive, quanto aquelas primeiras, que, Vossa Excelência, deputado João Leite, deputado Sargento Rodrigo, levantou a questão das emendas incluídas no chamado, numa tentativa de criar um monstrengo, um Frankenstein, nós, como presidente da CCJ, nos manifestamos contrários ao presidente da Casa e vocês veem que o resultado foi iniciar novamente o processo. Então, nós trabalhamos nesse sentido porque não somos a favor desse descompetimento, mas vamos... Só uma pequena parte. Não, só uma pequena parte. Deputado João Leite, peço Vossa Excelência também e peço aos demais colegas deputados, deputado João Magalhães. O deputado, o deputado Leonidio fala lá na Câmara Federal vamos trazer aqui para a lei estadual. Conforme, está aqui, conforme dispõe a lei 19.429 de 11 de janeiro de 2011, lei estadual e a resolução 5.349 de 19 de dezembro de 2011, os atos oficiais do Poder Legislativo Estadual de Minas Gerais para serem considerados válidos, devem ser previamente publicados no Diário Legislativo. E conforme dispõe o parágrafo 3º da resolução 5.439 de 2011, considera-se como data de publicação a data de disponibilização do Diário Legislativo na internet. O Diário Legislativo, por sua vez, é publicado no dia subsequente àquele em que houver expediente na Assembleia no período compreendido, entre 0h às 8h, como dispõe expressamente o capítulo do artigo já citado. Ou seja, dado ciência, dado feito a leitura das mensagens 351, dado feito a leitura em plenário das mensagens 351 e 352 em plenário, somente a partir de 0h do dia seguinte, do dia 7, a publicidade estava. Como poderia ter número de projeto e já chamar a comissão com prazo de 24 horas antes, se não havia? Então, presidente, eu fiz o apelo porque se vossa excelência suspender os trabalhos, fizeram a leitura atenta, atenta, e vossa excelência é operador do direito, com o auxílio da consultoria, vossa excelência vai entender que tem razão, os atos praticados estão nulos, nulos, porque chamou a CCJ, ah, mas porque foi lá na mesa, foi na mesa que iniciou a alambança, aí depois a assessoria da base de governo, não, chama a CCJ, chama a CCJ, é assim que eles fazem, chama a CCJ, aí publica a CCJ, mas os atos praticados não tinham sido feitos, não estavam revertidos, deputados de João Leite, da legalidade estrita, aqui é poder público, aqui não é setor privado, setor privado, você chama o diretor financeiro e fala, compra isso, ah, mas tem licitação, não tem licitação, não, estou mandando comprar, pronto, mas aqui não, aqui é poder público, aqui quer obedecer as regras, então, a zero horas de hoje, o presidente da CCJ e demais comissões, poderiam, cacheta, chamar as audiências, com o projeto, mas não foi hoje, a zero horas, não foi, não foi hoje, chamaram em ato contínuo, porque o Zé Alberto, imediatamente, em ato contínuo, olha aqui, deputado, acabou de ler as mensagens, está aqui, aí não, aí não, aí é na mão grande, na mão grande de novo, não dá, gente, Pimentel já tem uma mão enorme, olha lá os 12 milhões que ele botou na kitnet, lá em Brasília, pelo amor de Deus, na mão grande aqui não, que é outro poder, se o Pimentel quer fazer a lambança da sala de executivo, que ele faça, mas aqui não, presidente, aqui, aqui não dá. Deputado Sargento Rodrigues, nós podemos interromper aqui a sessão por alguns minutos, mas a questão de ordem, ela, deixa eu dizer, Vossa Excelência, o próprio plenário, o próprio plenário, define a pauta hoje, o presidente, coloca no site do legislativo, e só vai ser publicado amanhã, não, Vossa Excelência não está entendendo, o próprio plenário, coloca hoje, faz no diário do legislativo, quais será a pauta de amanhã, e ela só sai publicada no outro dia, está havendo uma confusão entre a publicação, entre a publicação, que já está realizada hoje, e a anterioridade, 24 horas, que deve ser chamada, está havendo uma confusão, a sessão está suspensa por 10 minutos, tudo em mente, vamos seguir o trâmite normal, como sempre foi feito na casa, que seria considerar, a matéria está publicada, na data de hoje, que é a data que está sendo colocada em apreciação, nesta comissão, nós, ontem, foi disponibilizado no diário do legislativo, via internet, a pauta da reunião de hoje, e hoje, foi publicada também, portanto, nós consideramos, é, tudo, dentro do regimento, presidente, pela ordem, pela ordem, deputado Sargento Rodrigues, presidente, o deputado João Magalhães, fez algumas colocações, que eu não poderia deixar aqui de, contrapor, primeiro, eu disse o seguinte, não, isso aí é problema da Codemig, o governo do estado, detém 51%, não é isso, deputado João Leite, 51%, 51% das ações, governo do estado, não é o Pimentel que tem, 51% das ações, é o povo de Minas Gerais, então, se o problema da Codemig, é do problema dos representantes legítimos do povo, portanto, o Lúcio, colega deputado João Magalhães, é problema da Codemig, é problema do povo, e de seus representantes legítimos, aqueles via sufrágio universal do voto, por isso, nós estamos pedindo a anulação, numa ação popular, de todos os atos praticados pela ajuda comercial, feitos, de forma atabalhada, ao repio da lei pela Codemig, e aí, ele disse, se tiver qualquer erro, eles vão lá corrigir, se tiver qualquer erro, cabe a nós, fiscais, que exercem o controle dos atos do poder executivo, também ir lá, fazer correção, ah, mas isso aqui é para arrecadar dinheiro, para pagar servidor, não é não, deputado João Magalhães, não pode utilizar dinheiro, de adiantamento da Codemig, seja de venda de ações, seja de venda de parte, para pagamento, porque o artigo 44, da lei de responsabilidade fiscal, diz o seguinte, é, deputado Sargento Rodrigues, não, mas aí já não é questão de ordem, a questão de ordem, levantada por vossa excelência, já foi dirimida, agora vossa excelência poderá usar, perfeitamente, no tempo regimental, que vossa excelência, quiser usar da palavra, nós concederemos, mas nessa questão de ordem, o que nós entendemos aqui, e acredito, deputado João Magalhães, eu também concordo, que nós aqui estamos apreciando esse projeto, agora vossa excelência, terá todas as condições, de levantar aí, a questão, da ação da Codemig, enviar a junta comercial, a CCJ, não vai se manifestar sobre isso, porque, isso não é, para nós apreciarmos, isso deverá ser apreciado, na instância... Vossa excelência não dirimiu a questão de ordem, então deixar isso aqui consignado em ata, vossa excelência, não enfrentou, a questão de ordem, vossa excelência, simplesmente diz o seguinte, não, eu entendo, que o regimento está sendo cumprido, e toca o barco, isso não é, isso não é, vossa excelência está atropelando, o regimento interno. Não enfrentou. Não, mas vossa excelência poderá pedir auxílio... Vamos anular, vamos anular, já anulamos, vamos anular de novo. Então, a presidência não conhece dessa questão de ordem, já que considera que o regimento foi seguido, foi cumprido. Portanto, sobre a mesa, então passamos aqui a apreciar, na primeira fase, discussão e votação de parecer, sobre proposição sujeita de apreciação do plenário, projeto de lei 4.997, 2018, em primeiro turno, altera a lei nº 22.914, de 12 de janeiro de 2018, dispõe sobre a sessão de direito escritório originário de crédito tributário, não tributário do Estado, em regime de urgência. de autoria do governador Fernando Pimentel, relator, já voquei a relatoria. Sobre a mesa, requerimento, deputado Sargento Rodrigues, o deputado que ele subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, a votação nominal, para o requerimento de retirada de pauta do projeto de lei 4.997, 2018. Portanto, temos aqui um requerimento, também assinado pelo deputado Sargento Rodrigues, para retirada de pauta da presente reunião desse projeto de lei 4.997, 2018. Se bem que, antes dele, colocaremos, então, em votação, o requerimento que solicita que seja feita a votação nominal para o requerimento de retirada de pauta. Para encaminhar, com a palavra, por cinco minutos. Ah, não é, regime de urgência. Qual? Qual que é regime de urgência? Dez minutos. Dez minutos. Dez minutos o requerimento para encaminhamento de votação do requerimento. Obrigado, presidente. Eu só queria deixar claro àqueles telespectadores que estão assistindo pela TV Assembleia, que o deputado Leonidio Bolsa, a quem tem um enorme carinho e respeito pela sua pessoa, mas do ponto de vista como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, não enfrentou as questões de ordens aqui colocadas por esse deputado. não foram enfrentadas. E, obviamente, presidente, agora que eu já posso encaminhar com o tempo, o deputado João Magalhães falou uma bobagem aqui, que eu tenho um grande apreço por ele, e o deputado Dorval antes tentou fazer isso aqui na primeira votação. E eu disse logo, já espantei essa mentira que tentam falar aqui. O artigo 44 da Lei de Resultado Fiscal não permite que venda de ações de empresas estatais, venda, adiantamento de pagamento de ações, cisão, seja utilizado para pagamento de pessoal. é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente. tradução, pagamento de servidor. Então, o artigo 44 da Lei de Respondência Fiscal é taxativo com relação a esse assunto. Então, para que não haja dúvida, deputado João Leite, porque, se não, fica aquela chantagemzinha boba. Não, eu vou falar que nós precisamos aprovar esse projeto para colocar em dia o pagamento. Como eles fizeram com os depósitos judiciais? Como eles fizeram quando eles entregaram seis mil imóveis para o setor privado? Fizeram o mesmo ladainha, o mesmo discurso. Pimentel tomou na mão grande cinco bilhões dos depósitos judiciais dos particulares. Como assim, deputado? É dos particulares. É partes que estavam demandando o judiciário alguma querela judicial e que ele foi lá e o depósito estava em depósito judicial tomou esse dinheiro na mão grande. E agora, deputado João Leite, para as partes requerer o dinheiro, outro processo. Agora, imagina o desespero. O cara passou 20 anos, 20 anos para receber uma herança. 30 anos. Um precatório foi lá e meteu a mão grande. Então, tomaram os depósitos judiciais. Não, porque esses cinco bilhões aqui nós resolvemos o problema financeiro do Estado, vamos solucionar, vamos colocar o pagamento em dia. Levaram. A goela de Pimentel é maior do que a boca do Capitão Caverna, aquele desenho animado. Aquela boca e cabe tudo. Leva tudo. Engole tudo. Quem assistiu aí Capitão Caverna, o desenho animado, sabe do que eu estou falando. Então, levaram os cinco bilhões. Depois falaram assim, não, mas agora tem os os imóveis. Pegaram os imóveis. A Codemig, essa mesma empresa, durante as gestões de Aécio, Neve e Anastasia, daqui saiu dinheiro para a construção da cidade administrativa. Foram gastos dois bilhões de reais na construção. Saíram dos impostos? Não. Saiu da Codemig, que é uma empresa estatal. Tamanho é o valor que a Codemig tem para o estado de Minas Gerais. Construíram esse estado administrativo. Aí o governador inteligente do PT, inteligente, para o mal, para o mal, para arrebentar com a sociedade, o que ele fez? Agora nós vamos pegar os imóveis, porque nós estamos precisando fazer dinheiro em caixa. Eles acabam de quebrar o Estado, arrebentam com o Estado e pegam os imóveis e falam assim, olha, estou entregando para o particular. Agora, fica aqui olhando os nossos assessores, consultores, assessores da área de comunicação, apoio da TV, cinegrafistas, pessoal do plenarinho, todos aqui assessores de deputados, os seus filhos, os seus netos, vão pagar imposto para pagar aluguel pela... usa o mal do dinheiro público. O governador aprovou um projeto de lei para que pague aluguel durante 50 anos. Apenas o aluguel da sociedade administrativa, em 10 anos, 10 anos, já pagaria a cidade administrativa o custo dela, que é da ordem de 2 bilhões de reais. Dinheiro vindo da Codemig, oriundo da Codemig. E Pimentel entregou para o particular. É você ter um apartamento, apartamento vale 500 mil, você tem uma dívida de 50 mil, você fala assim com uma agiota, me dá aí 80 mil reais, que eu vou pagar essa dívida de 50, e passa a pagar aluguel desse apartamento para você. Foi mais ou menos isso. A grosso modo, que Pimentel fez, 6 mil imóveis, o cidadão mineiro, que era dono desse patrimônio, passará, passou a pagar e vai continuar pagando 50 anos de aluguel por causa do governo PT. Não, que aí eu resolvo, deputado João Leite, não resolveram o problema financeiro. Ah não, agora tem o refis, tem o refis, deputado João Leite, eu estava esquecendo. Não, o refis vai fazer um abatimento de dívida, vai fazer isso, vai fazer aquilo, abocanhou mais outra parcela. Agora eu resolvo o problema, vou dar pagamento em dia. Pagou também não. Dois anos e dois meses de salário parcelados. Três parcelas. Três parcelas. Teve meses, foi quatro. Três anos sem a reposição da perda inflacionária, dos servidores do Poder Executivo, que hoje é da ordem de 21.1 segundo o IPCA. Colocou em dia? Não. Fez a reposição da perda inflacionária? Não. Abocanhou o dinheiro do refis. Não tem limite. Agora querem adiantar sabe quanto? Que é pegar a parte do Nióbio, deixar a Codemig, criar a Codenge, e eles estavam fazendo isso através de emenda a Frankstein. Nós da oposição, em nome do povo mineiro. Barramos, não deixamos, demos o grito, pressionamos, e aí fizeram essa manobra escandalosa. Depois, viram que a coisa era escandalosa demais, falou, é, acho que nós temos que voltar atrás. O próprio presidente da Assembleia, o líder de governo, sentou com o governador na terça-feira, segunda-feira, deputado João Leite, segunda-feira, falou, olha, é muita lambança que nós estamos fazendo, vamos voltar atrás. voltou atrás. Eles querem 3 bilhões. Eu deixei aqui, deputado Elita Arquini, eu não tirei, deputado Elita Arquini, uma matéria que é aliada de carteirinha de Pimentel, deputado João Leite, aliada de carteirinha, com a colunista do jornal O Tempo, página 6, dia 5 de março, Raquel Faria. Foi eu não, foi eu não. É aliada do Pimentel. Essa mulher aqui é aliada do Pimentel, não vem falar que é jornalista, que é jornalista independente, colunista independente, não, não. Conversa para boi dormir. Toque de caixa. Está aqui, viu, presidente? Viu, deputado Elita Arquini? A depender da LMG, a operação Codemig pode ser considerada líquida e certa. a autorização para dividir a empresa será apreciada hoje no plenário, dia 5, antes de onde, né? Onde tem amplo apoio, não se trata de uma matéria específica, mas de uma emenda a outro projeto. Ela não fala que é Frankenstein, é governista. A mudança está sendo feita a toque de caixa. A proposta chegou terça-feira passada e, em vez de tramitar normalmente, foi incluída um projeto sobre saúde relatado pelo governista João Magalhães. No dia seguinte, o texto já era aprovado na Comissão de Administração Pública e seguia para o plenário. Favas contadas, sou eu não, gente, é a colunista. Pimentel está tão certo do sucesso da operação que já começou a planejar a aplicação dos recursos. Na semana passada, enquanto o projeto iniciava sua tramitação relâmpago na Assembleia, o governador abriu as portas do gabinete para receber prefeito as pencas. Aqui, eu não estou mudando uma vírgula. Segundo aliados, ele levanta demandas municipais para priorizar nos próximos meses. Tradução, no popular, já estava recebendo a prefeitada para falar assim, você quer quantos quilômetros de asfalto? O ponto de saúde, a ambulância, a massa asfalto, uma pontezinha com dinheiro da venda do nióbio da Codemic. Mas aonde está a crueldade? Por que que nós da oposição estamos aqui? Por que que nós queremos impedir essa crueldade? É para com o governador? É para com os deputados aqui da base? Não. A crueldade é com o povo de Minas Gerais. A mina de extração do nióbio, que é um metal valiosíssimo, 75% do nióbio do mundo está nessa mina. Vou repetir, 75% do nióbio do mundo. Esses dias eu estava aqui na comissão de segurança, entrou um senhor aqui de cabeça toda grisalha, querendo falar comigo de muita gente. Ele falou, não, pede ele acabar a sessão aqui, ele não recebe. Ele entrou aqui mesmo nesse plenarinho, terça-feira agora. Ele entrou, falou, deputado, o senhor me permite, queria me apresentar para o senhor, meu nome é fulano, eu sou engenheiro, sou engenheiro de formação e sou geólogo. Eu participei, deputado John Leite, o engenheiro me contando, eu participei da descoberta, da extração e de todo o trabalho da parte geológica na descoberta dessa mina. Lá existe, deputado, 900 milhões de toneladas de nióbio. É extração para quantos anos, deputado John Leite, que prevê a extração? Mais de 400 anos. Tempo de vossa excelência. Concluo, concluo em 30 segundos, posso? 30 segundos. Perfeitamente. Eles querem adiantar 3 bilhões, torrar agora na campanha e acabou. o resto é dos chineses. É isso que o governador... Essa que é a crueldade. Pimentel, você não é dono do patrimônio público. O dono do nióbio é o povo de Minas Gerais. Não faça isso. Seja menos irresponsável. O senhor é o governador irresponsável, irresponsável, inconsequente e moleque no trato da coisa pública. Para encaminhar, deputado, João Leite. Por favor, eu queria abrir mão para o deputado Isauro. Meu mestre primeiro. Não. Deputado João Leite, com a palavra. Eu teria o maior gosto em ouvir o deputado Isauro Calais por quem tenho muita admiração. Não do tamanho da admiração que eu tenho por Elita Arquínio. Foi meu primeiro voto na Assembleia. Quando eu cheguei aqui em 1995... Não maior que a minha admiração por vossa excelência. Quando cheguei aqui em 1995, me deram uma marmita para eu votar para a mesa. Eu fui desmanchando a marmita e colocando Elita Arquínio. Foi o meu primeiro voto aqui na Assembleia Legislativa. João, você é meu irmão. Esse é o médico do coração. Aqueles médicos que a gente precisa, que saem curando as pessoas na rua, cuidando das pessoas. Tem muita admiração pelo deputado Elita Arquínio, esse médico do povo, esse coração. Deputado Leonid Bolsas, meu companheiro nessa casa por muitos anos. hoje nós tivemos aqui uma aula dos professores de Deus. Os professores de Deus, eles são espetaculares, eles conseguem mudar o regimento da Assembleia, a Constituição do Estado e dão aula para a gente, dão aula para Deus e dão aula para a gente. É um negócio assim, impressionante. Acho interessante algumas citações de antes. Tudo agora é que antes também foi assim. Esse povo entrou no governo dizendo que seria diferente. Está ali o Zé Lino do Sindipulcos, está o povo aqui do Sindipulcos perseguidos, assediados, ameaçados por esse governo. De demissão, inclusive. Ameaçando demissão. Ah, mas eles devem dizer assim, não, antes também era, quando Elita Arquínio era o secretário de Saúde do Estado no governo do Aécio, Elita Arquínio, é impossível Elita Arquínio fazer uma coisa dessa, perseguir alguém. Eles perseguem. Está ali o Zé Lino, a Sindicalista. Sindicalista é a alma do trabalhador, sindicalista, gente. Sindicalistas estão aí perseguidos por este governo, é lamentável. Mas, então, isso quer dizer que antes, não, os professores de Deus, então, não, em 2000 e tanto, Aécio fez isso. Ah, em 2000 e tanto, Anastasia fez, Alberto Pinto Coelho fez. Chegam a dizer que Pimenta da Veiga fez na Prefeitura de Belo Horizonte em 1997, 98. Não, 1988, Pimenta da Veiga fez. Olha o que que Aécio fez. Em 2008, ele mandou para a Assembleia Legislativa um projeto transformando a Condemig em empresa pública. Aécio mandou. Olha, era para o PT votar rapidamente, não é? Fizeram a cera, obstruíram o projeto, viam, assim, fantasmas. no projeto. Rodrigo estava aqui, Eli também estava aqui, deram a canseira na gente, hein? Para tornar a Condemig empresa pública, deram a canseira na gente. Rogério Correia, João Moraes. Nossa, pessoal. Adelme Carneiro Leão. Obstrução, obstrução. Os professores de Deus falando que tinha que obstruir, que era um absurdo. Mas aí conseguimos votar, né, Eli? Projeto tamanho não tem, não. Projeto apresentado em 2008, conseguimos votar o projeto enviado pelo governador Aécio em 2009. Fica o Poder Executivo autorizado a promover em conformidade com a legislação federal as medidas necessárias para a transformação da Condemig em empresa pública, que poderá adotar a forma de sociedade limitada. poderão ser sócios ou cotistas da Condemig, as entidades da administração indireta do Estado, da União ou de município, desde que o Estado mantenha em seu poder no mínimo 51% das cotas. O Estado não poderá transferir o controle da Condemig sem autorização legislativa. Foi isso que foi feito antes. aí eles dizem aqui que antes fazia assim também, que antes votava projeto aqui sem publicidade. Eu procurei ontem o projeto, gente. Não estava publicado, gente. O que vocês querem explicar sobre isso? Não, está publicado não sei onde e tal. Não, tem que dar publicidade. Mas os professores de Deus dizem que não. Não precisa, está tudo correto, está tudo certo. então vão aguentar uma obstrução. Vão aguentar uma obstrução, porque os deputados, apesar de serem minoria, os deputados de oposição, professor Lúcio, tem o direito de ter vistas do projeto e nós não tivemos esse direito. E os professores de Deus querem dizer que está tudo certo. Não, está correto, vocês não têm que ver mesmo, não. Vocês viram? não, não vimos. Está errado. Ah, não, porque em 2000 e não sei quanto foi feito dessa maneira. Esse partido entrou para fazer tudo diferente, mas a gente sabia que ainda não era, porque tem deputado desse partido do PT que abre reunião sem coro, que viaja de avião da Assembleia Legislativa sozinho. Sozinho. Do Val Anjo. Sozinho. Do Val Anjo do PT. Fazem isso tudo e querem aqui querem aqui dizer que não, antes o governo fazia. Não é verdade. Ah, porque tinha como é que fala? A censura imprensa antes que a imprensa não podia falar nada do governo. O que é que tem hoje contra a imprensa em Minas Gerais, hein? O que é que tem? É a imprensa livre em Minas Gerais hoje? Todo mundo está engolindo. Todo mundo calado. Imagine que esse governo, ele pegou o dinheiro, deputado Isauro Calais, pegou o dinheiro do órfão, meteu a mão no dinheiro do órfão, meteu a mão o deputado Isauro Calais, meu defensor público dos mais preferidos, o primeiro é Vicente de Paula, em segundo lugar é você, mas o primeiro é Vicente de Paula, ex-jogador do glorioso Renascença, do Atlético Mineiro, do Vila Nova, defensor de carreira com vossa excelência, um defensor público até chora de ver uma coisa dessa, como é que pode tirar o dinheiro da viúva, da mulher que foi abandonada pelo marido, gastar esse dinheiro todo, e os professores de Deus aqui ficaram tudo calados, engoliram essa, não, está perfeito, ainda fizeram o parecer para autorizar meter a mão no dinheiro da mulher vítima de violência, que o homem, o companheiro dela violentou essa mulher, atacou essa mulher e ela tem lá um dinheiro depositado, nós vimos, deputado sargento Rodrigues, gerente do Banco do Brasil, receber voz de prisão porque não repassava o dinheiro, dinheiro de alimento, deputado Isauro Calais, isso é sagrado para o senhor, dinheiro de alimento, dinheiro do incapaz, é impossível, é impossível aceitarmos esse jogo que está sendo jogado na Assembleia Legislativa, nós não vamos aceitar a entrega do Nióbio, está pertinho de Leonidio lá o Nióbio, está pertinho de Elita Arquini o Nióbio, é uma mina de 400 anos, lá na escola, lá, não sei se era no livro das mais belas histórias, que a gente ouvia que da galinha dos ovos de ouro, eles crescem tanto o olho na galinha dos ovos de ouro que comeram a galinha, abriram a galinha, acharam que tinha a galinha toda de ouro, e aí eles perderam a oportunidade de ter aquele ouro todo dia, lá de manhã, eles querem abrir a galinha dos ovos de ouro, quer entregar uma mina de 400 anos, 400 anos a mina vai ser explorada, milhões de toneladas aqui, um minuto para concluir, e o voraz do PT que já atacou o dinheiro incapaz, do alimento, da viúva, do órfão, quer engolir a mina de ouro de Nióbio, imagine, gente, deputado Rodrigues, está aqui a carta do fundador do PT, hein, cadê a carta do fundador do PT, está aqui, está com o Pedro aqui, está aqui a carta do fundador do PT, João Paulo Pires de Vasconcelos, João Paulo Pires de Vasconcelos, é um mito, é um mito no trabalhismo brasileiro, presidente do sindicato metalúrgico, enfrentou o exército, esse homem fez tudo, e ele diz o seguinte, mais uma vez, Fernando Pimentel, desvia-se da conduta, do interesse do povo brasileiro, João Paulo Pires de Vasconcelos, um mito, um defensor do trabalhador e da trabalhadora, eu não vou ler tudo, está tudo escrito aqui, olha, e ele diz, olha, a questão do Nióbio, apelamos a consciência dos deputados mineiros, dei uma resposta uníssona ao governador antinacional Fernando Pimentel, na próxima eleição, Pimentel terá a resposta do povo de Minas Gerais, vou repetir o que diz João Paulo Pires de Vasconcelos, na questão do Nióbio, apelamos a consciência dos deputados mineiros, dei uma resposta uníssona ao governador antinacional Fernando Pimentel, na próxima eleição, ele terá resposta, ele terá resposta do povo, do povo de Minas Gerais, esse governador antinacional terá resposta do povo de Minas Gerais, esse partido que está entregando o patrimônio do povo de Minas Gerais, terá resposta, esses que estão ajudando, esse partido entregar o que pertence ao povo de Minas Gerais, caros deputados municipais, de matuzinhos aqui presentes, estejam de olho, pertencem aos seus filhos, é o ouro que sobrou de Minas Gerais o nióbio, é aquele minério que dá mais resistência e mais leveza ao aço, Minas Gerais nesse momento poderia estar produzindo, aproveitando o nióbio para produzir e vender, mas não, o governador quer vender uma mina que ainda pode ser, pode ser explorada por mais 400 anos, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais não pode autorizar essa venda, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, quem sabe os nossos vereadores, deputados municipais aqui presentes, estarão nessa casa amanhã e olharão nos anais da Assembleia Legislativa o crime que foi feito contra o povo de Minas Gerais, o crime de lesa pátria como diz João Paulo Pires de Vasconcelos, fundador do PT, sindicalista, na sua carta aberta enviada à Assembleia Legislativa, apelando, apelando aos deputados que não permitam a perda dessa empresa tão importante para Minas Gerais. Está dizendo aqui, nós estamos exportando 100 mil toneladas por ano de nióbio. Sabe o que ele denuncia aqui? Que esse nióbio está sendo guardado lá fora. Esse minério, ensinou o professor Antônio Anastasia, ele é estratégico e essa casa não pode permitir que esse minério estratégico seja entregue a uma empresa da China como quer o PT nesse momento. Nós não podemos permitir, nós estaremos aqui alertas, nós estaremos aqui vigilantes. que bom que os vereadores de Matosinhos vieram cumprindo o trabalho deles, eles sabem o que é uma exploração mineral, eles sabem o que fica depois de uma exploração mineral, lá tem uma mina, lá tem uma fábrica de cimento e eles sabem o que sobrou para eles, investimento muito pouco, uma estrada passando dentro de Matosinhos, trazendo insegurança, o transporte pesado passando dentro de Matosinhos, trazendo insegurança para a população, trincando as casas e as empresas não investiram em Matosinhos, é claro, apesar de gerar emprego, é muito importante, mas agora o que acontecerá conosco é isso, será entregue para uma empresa chinesa e ela não terá mais responsabilidade nenhuma, hoje com o domínio do governo do Estado, nós vemos ser responsabilizada a empresa e depois que entregar para os chineses, que houver entrega do patrimônio e o mais triste é vermos, como denunciou aqui sua excelência o deputado Sargento Rodrigues, vermos este governo prometer que com esse dinheiro pagará os servidores, eles gostam de falar dos governos anteriores, nos governos anteriores o servidor público recebia até o quinto dia útil do mês, agora é parcelado, recebe parceladamente e eles estão prometendo que com esse dinheiro vão pagar os servidores públicos, não pode, é proibido, obrigado pelo tempo concedido, vossa excelência estava aí confabulando com os nossos professores, não é, ensinando para nós, mas deputado não permita, estão aqui seus representantes de Matosinhos te vigiando, não é, não permita como presidente dessa comissão a entrega do ouro de Minas Gerais, muito obrigado. em votação o requerimento para que a votação nominal, que haja votação nominal para o requerimento de retirada de pauta. Senhores deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Rejeitado o requerimento. Declaração de voto, senhor presidente. Para declarar seu voto, deputado João Leite. Muito bem, senhor presidente, deputado Sargento Rodrigues, apresentou esse requerimento, a gente quer sempre conhecer como votam os deputados, não é? Nós queremos saber, inclusive a gente está preparando já uma surpresa, é claro que eu vou preservar alguns amigos meus, para não colocar mas nós estamos preparando um grande placar porque são 48 carinhas assim, 48 nomes porque é coro qualificado. Hein, professor Fernando? Coro qualificado, vamos colocar lá 48 carinhas para o povo mineiro saber quem entregou a mina de Nióbio, quem entregou o ouro. Vai ter que ser um cartaz bem grande, quem sabe um outdoor. Nós vamos colocar um outdoor, mas eu vou salvar o pescoço de alguns amigos meus, mas os outros não, vai estar lá a carinha, igual faziam comigo, não esqueça, eu viajando pelo interior e o PT colocava minha cara em tudo quanto é lugar, inimigo do povo mineiro, estava lá a minha cara. Agora, não é? Nós vamos ter 48 nomes para a gente levar para Matuzinhos, Pedro Leopoldo, Capim Branco, Prudente Moraes, Sete Lagoas, Sete Lagoas, nós vamos colocar lá o carômetro, com 48 caras de deputados que votaram pela entrega da mina de Nióbio, que faltam 400 anos ainda para retirarmos Nióbio lá. Zé Alberto, prepare o carômetro, prepare o outdoor, como a Bíblia diz, até correndo as pessoas vão poder ver aquele outdoor grande com aquelas caras estampadas daqueles que vão vender e vão entregar o patrimônio de Minas Gerais. Queríamos já de cara ter os nomes, não é? Uma votação nominal para termos os nomes daqueles que estão a toque de caixa querendo entregar aquela mina ali às portas da casa do presidente Leonidio Bolsas. Que absurdo. Não respeitam nem o presidente Leonidio Bolsas. Na base dele eles vão realizar essa venda. Na base do médico do povo, do médico do amor, Elita Arquíneo, eles vão também entregar o ouro do povo mineiro. Não respeitam nem suas excelências. Que tempo é esse que nós chegamos. Que suas excelências não são respeitadas mais. Como dizia o Senhor Jesus, se em lenho verde fizeram isso, em lenho seco, hein? Vão botar fogo no lenho seco mesmo. Vão machucar mesmo Minas Gerais. Reuniram-se para entregar o patrimônio de Minas Gerais. mas nós estamos atentos. Estamos aqui democraticamente num processo de obstrução. A entrega da Codemig, a entrega da mina de ouro de Minas Gerais, que ainda por 400 anos permaneceria em Minas Gerais se o PT não quisesse agora entregar para os chineses. É a entrega do patrimônio. É o lesa pátria como denunciou aqui João Paulo Pires de Vasconcelos, fundador do PT. Eu imagino o deputado Sargento Rodrigues eu imagino o deputado Sargento Rodrigues como nesse momento o nosso João Paulo Pires de Vasconcelos por quem tem uma grande admiração sindicalista defensor do trabalhador mas ele permaneceu do lado certo. Ele não aceita. Ele está denunciando uma ação do senhor Pimentel de lesa pátria. Só ele e Marília Campos do PT. Só. João Paulo Pires de Vasconcelos e Marília Campos são os únicos que não estão de acordo com o governador entregar o patrimônio de Minas Gerais. Está aqui. ele está chamando João Paulo Pires de Vasconcelos do PT está chamando de ação escandalosa da Assembleia Legislativa. Fundador do PT presidente Leonid de Bolsas. Hein? Só o PMDB que está segurando o PT não segura não. Obrigado presidente. Declaração de voto presidente. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente eu serei breve só utilizarei cinco minutos. são cinco mesmo. Eu queria ver se o Vasconcelos estava atento ao processo da Assembleia Legislativa. Mas serei muito breve até porque eu preciso responder ali um questionamento da jornalista deputado João Leite e logo em seguida peço o Vasconcelos que faça o primeiro encaminhamento do requerimento próximo até que eu possa atender a jornalista. O que nos impressiona e o volta aqui dirigir é o cidadão que está nos assistindo deputado João Leite você que está nos assistindo em casa é trabalhador pegou um ônibus cedo lotado paga imposto porque o imposto está embutido em tantas coisas que às vezes é imperceptível pelo cidadão você levanta você levanta e acende a luz está ali o imposto da energia elétrica e em Minas Gerais em Minas Gerais um dos maiores impostos do Brasil na energia elétrica do Brasil então você levanta paga imposto você abre a água da Copasa imposto o governo inclusive tem aumentado constantemente pega a pasta de dente imposto pega a caixa de fósforo para acender o gás imposto o gás imposto todos aqueles produtos que você consome pela manhã o pó de café tudo aquilo o pãozinho de sal a manteiga tudo que você faz de manhã e o dia inteiro nós acordamos passamos o dia inteiro e vamos dormir pagando impostos este imposto está sendo pessimamente administrado pelo governo do PT em Minas Gerais principalmente pela figura de Fernando Pimentel e é por isso que nós da oposição estamos aqui para não deixar votar esse projeto que vai acabar de prejudicar o cidadão porque o que o Pimentel vai fazer ele vota esse projeto aqui separa a parte mais rentável aquela que dá lucro dá dinheiro para os cofres do Estado que é a extração do mineral chamado nióbio que só o Brasil detém 75% de todo o nióbio do mundo o nióbio é um metal raro um metal precioso que fica aqui a mina em Araxá então você que paga o imposto o que o Pimentel quer fazer ele quer pegar a empresa pública chamada Codemig separa essa parte cria a tal da Codeng aquilo que é de gasto de despesa fica com a Codeng a parte lucrativa ele quer entregar para um grupo estrangeiro de chineses e o que ele está pedindo em troca não vocês me adiantam 3 bilhões de reais e fica com essa exploração só que essa mina segundo especialistas da área tem 900 milhões de toneladas de nióbio ou seja a extração vai durar centenas de anos e ele quer apenas 3 bilhões de reais nesse momento para que? porque é ano de eleição Pimentel quer torrar esse dinheiro por isso você que é cidadão trabalhador pagador de impostos isso é uma vergonha é algo inadmissível o que o governo do PT na figura do governante Pimentel de forma irresponsável no trato da coisa pública está fazendo com você cidadão mineiro trabalhador pagador de impostos é isso torra faz o adiantamento com os grupos estrangeiros pega os 3 bilhões e aí depois sabe o que vai acontecer? essa empresa vai ficar com esse grupo estrangeiro na prática ele vai torrar esse dinheiro vai comprar ambulância lama asfáltica vai fazer tudo isso e vai fazer o que? vai chamar os prefeitos como eu li aqui a matéria do jornal o tempo da colunista Raquel Faria que pelo menos ela prestou um serviço muito bom mostrando a informação que o Pimentel já estava fazendo já chamando os prefeitos para falar ó prefeito nós vamos vender a parte mais preciosa da Codemig que é o nióbio vai entrar 3 bilhões no caixa e nós vamos ter dinheiro aqui para fazer entregar ambulância por saúde lama asfalto é isso que eles estão fazendo na prática uma crueldade sabe por que? a extração do nióbio rende 25% do lucro líquido cerca de 800 milhões de reais para os cofres do Estado de Minas Gerais dinheiro valiosíssimo para ser empregado na educação na saúde e na segurança da população que são as áreas prioritárias governo hoje deputado João Leite governo seja prefeito seja governo do Estado ou União tem que preocupar Samuel com quatro áreas quatro o resto é perfumaria educação investimento maciço saúde investimento maciço segurança e transporte coletivo transporte de massa se fizer essas quatro áreas o cidadão se vira com as outras mas essas áreas necessárias mas o governo do PT quer torrar a presa de banana a única coisa que é segura por centenas de anos como uma joia valiosíssima que pertence aos meninos é isso que Pimentel quer fazer com Minas Gerais fim da declaração de voto a sessão está suspensa por três minutos é bom é bom do 4997 nós faremos a leitura do nosso parecer de autoria do governador do Estado encaminhada a essa casa por meio da mensagem 352 de 2018 projeto de lei análise altera a lei 22.914 de 2 de janeiro de 2018 que dispõe sobre a sessão de direitos creditórios originais de créditos tributários e não tributários do Estado nos termos da justificação a proposição epívida tem como objetivo alterar a lei 22.914 de 2 de janeiro de 2018 o artigo 1º da proposição promove algumas alterações na lei 22.914 de 2018 restringe a sessão apenas para os créditos tributários e não tributários vencidos além de alterar a natureza do crédito cedido os critérios de atualização correção dos valores bem como entre outras medidas transferem a sessionária prerrogativa de cobrança judicial e extrajudicial do crédito cedido o artigo 2º autoriza o poder executivo a realizar operação de crédito nos termos da emenda constituição da república número 99 de 15 de dezembro de 2017 constituição financeira oficial federal até o limite de 2 milhões de reais a ser aplicado pagamentos precatórios submetidos ao regime especial de pagamento que trata o artigo 101 do ar das disposições constitucionais transitórias da constituição da república preliminarmente cabe lembrar que o artigo 173 parágrafo 6 do regimento interno dessa casa prevê que compete à comissão de construção e justiça promover o desmembramento das proposições que verso mais de uma matéria ou seja nesse caso procura alterar a natureza do crédito cedido e ainda o artigo 2º trata de outro assunto que é uma operação de crédito portanto em análise embora correlato os temas é prudente que se promova o desmembramento por razões de segurança jurídica diante disso sugerimos ao final em anexo as proposições desmembradas portanto concluímos pelo desmembramento da proposição conforme os anexos 1 e 2 em discussão em votação senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado portanto em plenar em plenar fará nova numeração que será retornará as comissões para análise sobre a mesa requerimento do deputado sargento rodrigues para que seja feita a votação nominal para um requerimento também de sua autoria que prevê que prevê a retirada do projeto de lei 4.996 barra 2018 que é o projeto que é o projeto que altera a lei 22.828 3 de janeiro de 2018 que autoriza a transformação da empresa pública companhia de desenvolvimento econômico de Minas Gerais Codemig em sociedade economia mista esse projeto é de autoria do governador Fernando Pimentel e o relator deputado Leonidio Bols que no caso avoquei a relatoria portanto para encaminhar com a palavra o deputado João Leite o requerimento que pede votação nominal para retirada de pauta deste projeto é claro que nós queremos que seja nominal nós sempre nos lembramos das homenagens que o PT sempre fez a nós nessa casa nunca era esquecido às vezes passava pela região de de João Magalhães Manhoaçu aquela região dele e tinha sempre uma homenagem para mim um outdoor inimigo do povo mineiro às vezes era abordado pelas pessoas e eu era o inimigo do povo mineiro eu era colocado em todos os carômetros em Minas Gerais e agora é claro que nós queremos saber quem é que vai votar entregando o patrimônio da população de Minas Gerais nós queremos saber quem é que está tirando o ouro lá do quintal de Leonidio Bolsas e de Elita Arquínio quem é que vai entregar essa mina de Nióbio então é importante para nós termos em todas essas fases acompanhando não faremos não é com a maldade que o PT sempre fez expondo as pessoas mas é claro que nós vamos estar acompanhando quem é que está fazendo tanto esforço para entregar o ouro na verdade por que tanta pressa a pressa ela faz com que aconteçam situações como essa imagina os deputados aqui experientes veteranos já tendo que passar por esse dessabor de ficar desmembrando projetos e o mais grave é que o outro deputado aqui veterano já tinha avisado para eles não vou citar o nome deputado João Mangalhães já tinha avisado eles tem que ir desmembrados mas eles não ouvem eles são professores de Deus viu professor Sabino e aí eles passam por cima até de alguém como professor Sabino diretor do processo legislativo carreira nessa casa eles acham que sabe mais do que esse povo gente o professor Sabino é consultor da oposição nessa casa ele é catedrático é doutor nós não estamos falando aqui assim ao Léo ou só fazer oposição por oposição nós estamos orientados nós estamos falando sobre processo legislativo nós não estamos brincando aqui não então a pressa infelizmente eu queria dizer ou felizmente para a população de Minas Gerais esse projeto ele tem vícios insanáveis não o projeto que está aqui na Assembleia mas todo o processo tem vícios insanáveis não tem como resolver a questão da criação de empresas antes de autorização legislativa salvo se o professor Sabino me falar que tem nós já conversamos com procuradores eu faria até uma uma consulta ao douto Isauro Calais não tem jeito é insanável nós estamos aqui com todos os documentos eles já fizeram reuniões temos ata constituindo já a empresa sem autorização legislativa é impossível aceitarmos isso a justiça não permitirá qualquer juiz deputado João Magalhães qualquer juiz professor Lúcio vai dizer que não pode ou se não nós vamos rasgar o tempo todo que nós estivemos aqui é impossível é vício insanável não tem como resolver esse problema o deputado Leonidio com a assessoria consultoria resolveu esse problema aí agora João Magalhães foi lá no palácio resolveu o problema de tirar as emendas e começar outro outros projetos Leonidio resolveu o problema aqui agora mas a criação das empresas não tem como resolver é insanável ou tem professor Sabino não tem como resolver a criação de empresas sem autorização legislativa como é que eles vão fazer agora volta para a assembleia para a assembleia autorizar a criação das empresas já foram criadas na junta comercial a não ser que a junta comercial nesse momento esteja correndo com esses papéis lá e enfiando esse papel em algum lugar lá mas não tem jeito mais é insanável então nós vamos viver nesse tempo aqui agora nós vamos nesse faz de conta como o governo do PT é um governo de faz de conta nós vamos viver aqui um faz de conta porque o douto juiz doutor Michel Cury ele dará provimento a ação pública porque é insanável doutor Michel Cury é muito firme nas decisões dele nós temos decisões doutor Michel Cury aí que são reconhecidas o magistrado respeitado e está claro que ele vai dar ganho na ação pública é insanável não tem jeito de resolver essa situação nem com a pedalada Flavinho nem com a pedalada nem com a bicicleta nem com um sem pulo resolve a situação pois não não resolve essa situação nem com um defensor público como Isauro Calais tem jeito de resolver um vício desse de iniciativa ali estão ali os nossos melhores jurisconsultos ali doutor BD professor estão todos ali nem eles resolvem essa questão ou rasga-se a constituição do estado de Minas Gerais do Brasil e não resolve a situação nós vamos ficar aqui nesse faz de conta o governo do PT nos levou um faz de conta e um desgaste político excelência douto presidente dessa comissão um desgaste político monumental imaginem nem o PT quer esse projeto o fundador do PT querido médico médico do amor Elito Arquínio nem eles querem estão chamando de lesa a pátria os militantes do PT estão chamando esse projeto de um projeto que lesa a pátria brasileira quem vai segurar isso eu costumo citar uma passagem bíblica alguém abraçaria o fogo no peito sem se queimar isso aqui é brasa viva isso aqui é lesa pátria isso aqui é entrega de patrimônio a empresas estrangeiras isso está no gênese da formação nacionalista brasileira alguns daqueles que fundaram os partidos brasileiros especialmente os nacionalistas eles tremem na tumba de ver uma coisa como esta sabe que eu eu sinto assim eu sinto pelo pelo deputado ex-deputado João Paulo Pires de Vasconcelos olha eu tenho admiração por ele eu tenho algumas discordâncias com João Paulo Pires mas como pessoa como parlamentar como líder sindical como líder dos trabalhadores não tenho reparo homem corajoso enfrentou os militares na ditadura enfrentou e agora um deputado PT que ele pediu que eu encaminhasse a carta não quis ler a carta dele em plenário não quis ler a carta dele é uma carta dura mesmo ele diz mais uma vez Fernando Pimentel desvia-se da conduta de interesse do povo brasileiro esse governador está puxando os meus amigos da Assembleia Legislativa deputados companheiros meus para o abismo isso não prosperará não quero usar o que o PT gosta de dizer sempre não passará não prosperará tem vícios insanáveis e o principal vício é esse apontado pelo eminente ex-deputado João Paulo Pires de Vasconcelos é um projeto que lesa a pátria brasileira obrigado excelência para encaminhar a palavra para encaminhar o deputado sargento Rodrigues sessão está suspensa por dois minutos para abertura da comissão de administração aqui nessa casa né pode ser da CCJ fiscalização eu também pode contar com João Leite também pode contar com o seu chará aqui deputado João Leite nós estaremos aqui amanhã acho que vocês estão batendo o récord de coro né mas eu penso que a sua excelência seja amanhã deixar a Renata descansar amanhã é dia internacional das mulheres elas não podem sair daqui muito tarde hoje nós temos que prestigiar elas amanhã certo então vamos deixar as mulheres aqui amanhã pelo menos amanhecer com o rosto melhor é uma noite bem dormida entendeu hoje de hoje para amanhã elas tem que chegar em casa aquelas que tem marido vão chegar lá com a cara melhor mais tranquilo agora se vai sair daqui se você quiser abrir essa comissão ela vai sair daqui é três horas da madrugada então vamos deixa a Renatinha aí tranquila eu vou deixar lá a Flávia Pieiro também tranquila né então vamos vamos fazer a coisa fluir deputado João Magalhães eu vou voltar aqui deputado Alitar Coimbra já que eu acabei quebrando por demais aqui o aspecto formal os protocolos regimentais mas era bom para o deputado João Magalhães ter um pouquinho mais de atenção no dia de amanhã né é todo dia na verdade dia da mulher é todo dia mas já que tem um dia aí que ficou convencionado né a gente tem que ter um carinho mais especial nesse dia hoje não votamos o projeto não foi por falta do nosso empenho eu deputado João Leite vários colegas deputados estávamos lá deputado Alitar Coimbra João Magalhães deputado Isauro Calais e por falar deputado Alitar Coimbra João Magalhães Isauro Calais e Leonidio eu queria dizer a vossa excelência que as vossa excelência estão aqui estão empenhadas em votar esse projeto do governo do PT mas a própria deputada Marília Campos do PT vai votar contra e vocês são deputados do PV do PMDB estão aqui ou seja enfrentando uma matéria tão desgastante tão impopular como é uma matéria como essa e a própria deputada do PT votou contra no final do ano passado e já foi na tribuna ontem textualmente falou olha eu vou votar contra e a deputada do PT agora os deputados do PMDB e do PV deveriam deveriam pensar melhor será que compensa esse desgaste será que compensa verdadeiramente aprovar esse projeto aqui para o governo do PT sem que nem deputada do PT querem votar será que compensa esse desgaste então é uma é uma eu diria uma um questionamento uma reflexão que vossas excelências deveriam fazer ela entende que o projeto é ruim e ela é deputada do PT partido do qual eu sou oposição mas é uma deputada séria honrada uma deputada que tem uma folha de serviço prestada agora está tendo uma posição coerente porque o que eu ouvi de discurso aqui quando eu cheguei no meu primeiro mandato deputado Eli vossa excelência lembra disso primeiro mandato de 99 a 2002 o que eu ouvi de discurso do PT aqui que era contra privatização criaram até um livro privataria tucana publicaram o livro e agora doutor Sabino olha aí eles estão aqui de unhas e dentes defendendo agora o pior caixeta o pior que eles querem fazer é pegar a única mina de ouro e por que a expressão mina de ouro porque essa extração do metal chamado nióbio é a única coisa valiosa que está restando em Minas Gerais acabou depois que as entregarem isso para os chineses acabou vai tirar dinheiro de onde olha 5 bilhões de após-deciais mão grande do Pimentel torrou de exos particulares dizem que ia sanear o discurso era o mesmo não porque nós vamos sanear as contas nós vamos fazer isso nós vamos fazer aquilo nada ao invés de cortar cargos comissionados eles criaram 6 secretarias 6 uma secretaria que eu tive olhando o esqueleto dela olhando ali o organograma da secretaria tinha mais de 500 cargos uma única secretaria cargo comissionado para brigar com a apanheirada do PT que perdeu no Rio Grande do Sul que perdeu lá em Brasília que perdeu em São Paulo enfiaram gente para tudo quanto é lado aí depois falaram assim não nós temos que esses imóveis do estado aqui ela podia passar isso para o particular passou 6 mil imóveis para o particular passou a pagar aluguel daquilo que não pagava arrecadou outra quantia de dinheiro torrou o dinheiro todo de novo não botou o pagamento do servidor em dia não fez a reposição da perda salarial da perda inflacionária depois veio o tal do refis não porque isso aqui vai gerar 4 bilhões eu mesmo ouvi o deputado João Magalhães dizer não esse refis aqui o governo vai arrumar 4 bilhões vai sanear as contas pegaram o refis de novo passaram passaram o dinheiro passaram torraram os cobres agora que era unióbio ou seja não tem uma fonte de renda nesse estado que é a boca grande do capitão caverna pimentel tem que ser a piridade de capitão caverna aqueles que já assistiram o desenho animado sabem o que eu estou falando pimentel é o capitão caverna de Minas Gerais a boca enorme engole tudo e desaparece com o dinheiro some e aqui deputado Elita Arquini do PV deputado Leonidio Bolsas Isauro Calais e João Magalhães do PMDB enfrentando esse desgaste aqui pro PT se a própria deputada Marília Campos do PT não quer fazer não quer enfrentar esse desgaste capitão caverna é o novo apelido de pimentel a boca enorme a boca grande está destruindo tudo em Minas Gerais vai vender tudo daqui a pouco daqui a pouco o governo vai falar assim agora nós vamos vender a Secretaria de Saúde a Secretaria de Educação os quartéis vão acabar de vender o resto vai ficar o que? aliás depois do NIOB não vai ficar mais nada depois do NIOB não vai sobrar nada neste estado porque o que o governo tem feito é algo inadmissível o governo os servidores do IPCENG que estiveram aqui greve cortaram os convênios do IPCENG no interior médicos clínicas hospitais laboratórios servidor público está abandonado com a saúde do IPCENG abandonado mas abandonado mesmo entregue as moscas no interior do estado e aqui na capital acabaram de destruir o IPCENG mas aí não satisfeitos desviaram 3 bilhões de reais do IPSM do Instituto de Servidores do Instituto de Previdência Servidores Militares de Minas Gerais vou repetir 3 bilhões de reais deputado João Magalhães o senhor não queira saber como é que estão os cortes de convênios do IPSM na cidade de Maiuaçu de Caratinga de Valadares cortaram tudo cortaram hospitais médicos dentistas laboratórios cortou cortou em Passos de Minas cortou em Juiz de Fora cortou em Uberlândia cortou em São João deu rei bem lembrado deputado João Leite terra de Cristiano cortou para quanto é lado centenas e centenas de hospitais clínicas médicos conveniados dentistas laboratórios cortaram o convênio com o IPSM com o Instituto de Previdência Servidores Militares por que deputado cidadão que acabou de ligar a TV Assembleia porque o governador Fernando Pimentel desviou as contribuições patronais e dos segurados para o Caixa Único do Estado que deveria ir para o Instituto quebrou o IPSM quebrou tudo esse governo está quebrando tudo terra arrasada Minas Gerais terra arrasada está quebrando tudo não tem como a área da saúde calote nos hospitais hospitais filantrópicos não receberam o dinheiro a área da educação não mandou o dinheiro para os prefeitos para repassar o dinheiro do transporte escolar deputado João Leite aponto Caixeta aponto o primeiro a dar o grito publicado pelo jornal o tempo foi o prefeito do PT de Teó Flotone presidente da MUC associação do Vale do Mucuri dizendo vindo a público prefeito do PT que o governo do estado não estava repassando a verba referente do transporte escolar acabaram com a saúde acabaram com a educação a segurança acho que não precisava nem falar né minha praia não é deputado João Leite arrebentaram com a polícia civil polícia militar bombeiro sistema prisional e sócio cativo reduziram drasticamente os recursos da polícia civil você que é policial civil que está nos assistindo em 2014 estou concluindo presidente concluindo em 2014 o governo anterior destinou e pagou 33 milhões na rubrica investimento para a polícia civil 33 milhões chegou em 2015 deputado João Leite caiu para meros 3 milhões de investimento da polícia civil rubrica investimento quando chegou em 2016 500 mil reais 500 mil quando chegou em 2017 1 milhão e 700 ou seja arrebentaram com a saúde com a educação com a segurança eles acabaram com servidores públicos não tem área deputado João Leite tudo que eles pegam eles querem vender a presa de banana no desespero de se manter no poder a qualquer custo e faz lembrar Lula e Dilma acabaram com a Petrobras 19 bilhões de dólares que eles desviaram com a máfia que eles implantaram no governo federal pois não presidente expirado o prazo respirado? expirado ah expirado expirado perfeitamente portanto em votação requerimento que pede votação nominal para o requerimento retirada de pauta do projeto de lei 4.996 barra 2018 senhores deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram rejeitado declara a vota João declaração de voto para declarar seu voto deputado João Leite engol engol queria lembrar aqui novamente a importância de termos consolidado e publicizado o voto de cada um dos deputados lembrando professor Lúcio que meu nome e meu rosto era exposto por todo esse estado de Minas Gerais o PT quando votávamos qualquer coisa na Assembleia Legislativa fazia questão de colocar o nosso a nossa cara o carômetro espalhado pelo estado de Minas Gerais e dava a maior alegria para eles isso eles gostavam de colocar lá inimigo do povo mineiro são 48 nomes que são necessários então nós já temos que ir colhendo são 48 é um coro qualificado três quintos dos membros da Assembleia Legislativa nós precisamos de 48 votos sim não farei ou não faremos como o PT fazia com a gente nós vamos respeitar mas nós temos que ir colhendo sinceramente nós não contamos com o voto do deputado Isauro Calais favoravelmente a isso é impossível dele e de outros nós estamos ainda no aquecimento nas iniciais nós estamos iniciando o jogo estamos começando e o problema é que o juiz não deu a saída ainda porque o PT estão tão enrolados imagina hoje aqui nós tivemos a oportunidade de ter as melhores cabeças da Assembleia Legislativa para tentar entender o que o PT mandou para a Assembleia Legislativa tentar entender até o presidente desmembrar a coisa para resolver o embrólio imagina gente o PT começou esse negócio mandando duas emendas Frankenstein escolheram um projeto hospedeiro hospedeiro aquele que recebe bactéria parasita enfiaram essas duas emendas tiveram que tirar porque é uma aberração jurídica aqui não tem eu talvez seja o que menos saiba os outros aqui Isauro Cristiano todo mundo conhece do direito e era impossível a gente engolir aquele negócio aí eles vão resolver vai lá João Magalhães para conversar com ele explicar vamos fazer um acordo aqui porque isso não vai prosperar lá fizeram o acordo e mandaram tudo errado para a Assembleia Legislativa de novo que coisa impressionante gente quem é que está lá é o estagiário eles colocam a culpa no estagiário tira esse estagiário de lá gente quem que é o cara para conversar com os servidores eles mandam calazãs o povo não pode nem ouvir falar em calazãs mais para mandar projeto da Assembleia tem um estagiário que está mandando o projeto toda hora devolve para o professor Sabino só pode ser um estagiário o professor Sabino tivemos que reunir o professor Sabino o professor BD as professoras todas aqui para o nosso presidente colocou a situação o que está acontecendo só os doutores para explicar é um estagiário nós descobrimos tem lá no planejamento desse governo Vivaí Nogueira tem um estagiário mandando quem que é sopra para mim aí Zé sopra lá para mim hein Nogueira tem um estagiário aí mandando as coisas primeiro ele mandou duas emendas para um projeto de segundo turno não deu não deu para engolir eles põem a culpa sempre no estagiário né porque não é possível que não tenha alguém nesse governo que possa mandar alguma coisa para a Assembleia Legislativa culpar o estagiário a gente queria saber quem foi estão dizendo que é um estagiário lá que mandou e aí toda hora tem que consertar aqui na Assembleia Legislativa agora o presidente desmembrou mandou para o plenário e vai ir mandaram errar de novo e vai ir Leonidio teve que desmembrar aqui chamou a cúpula aí as cabeças da Assembleia Legislativa para resolver o imbróglio que veio do governo e aí agora teve que desmembrar vai ter que voltar para o plenário e começar tudo de novo e o mais grave vai ir que tem um vício insanável quando o doutor Michel Cury vê a ação pública apresentada pelo deputado Sargento Rodrigues não tem jeito não trata de processo legislativo está tratando de matéria constitucional o governo criou duas empresas sem autorização legislativa ponto é insanável resolve-se isso professor Sabino não tem solução como é que faz? como é que faz uma coisa dessas? nós estamos num beco sem saída vamos ter uma uma decisão da justiça contra isso e nós estamos aqui presidente Leonidio tem que desmembrar não sei o que vai resolvendo isso aqui mas o que ficou no início a criação das empresas não tem como resolver essa situação portanto presidente é importante a gente saber nós vamos conversar lá na frente com muito respeito é claro mas o governo está impondo a sua base na Assembleia Legislativa uma situação muito delicada eu estou sentindo pelos meus companheiros da Assembleia Legislativa que eu respeito é um momento muito difícil da Assembleia Legislativa nem nem vai ir Nogueira com as pedaladas dele com a competência dele consegue resolver esse embrólio aí é muita incompetência é lamentável não é possível que o governo não esteja atento a essas questões e esteja mandando para a Assembleia Legislativa o tempo todo isso e a prova dizia meu sogro advogado a prova aprovada está aqui eles já tinham criado tudo os conselhos das empresas não tem jeito não tem solução obrigado presidente você não vai declarar você já declarou você já declarou não declarou não ele não declarou não eu declarei primeiro é sério mesmo declarei não nossa com a palavra para declarar seu voto deputado sargento Rodrigo presidente meu voto é declaração importante sem dúvida eu estava aqui falando e o governo do PT destruiu destruiu o estado agora o mais engraçado deputado John Leite é que eu vi aqui ontem eu falei isso no plenário vou repetir de novo porque eu gosto de falar quando eles estão presentes Durval Anjos Rogério Correia é André Quintão não o Cristiano estava chegando então ele estava assim meio ainda ele estava assim meio ainda olhando para um lado olhando para o outro mas eles chegaram aqui no início de fevereiro aqui os três não governo tucano sete bilhões sete bilhões eu só ouvia isso e o deputado Ivair Nogueira Durval Rogério Correia e André Quintão que nós herdamos a dívida de sete bilhões dos tucanos fevereiro de 2015 aí eu estou fazendo umas contas aqui ele está comendo vamos fazer conta aqui João Magalhães herdou sete bilhões só dos depósitos judiciais eles levaram cinco no refis o próprio João Magalhães cansou de dizer que vai arrecadar quatro bilhões agora nesse aqui mais três a alienação dos imóveis venderam cerca de setecentos imóveis seiscentos e cinquenta aproximadamente torraram a presa de banana e alienaram outros seis mil arrecadaram tanto eles não zeram o déficit não mas não é por um acaso não deputado o senhor me falou uma novidade aí vendeu imóvel não sabia não qual imóvel alienaram você falou que venderam seiscentos imóveis não foram dois projetos dois projetos mas não vendeu ah não vendeu não só alienou então nós criamos os fundos criou o fundo o fundo imobiliário sim para que o fundo os fundos não foram ainda como se diria no mercado financeiro não foram ainda efetivados depende de quem então CVM Banco Central então foi só promessa né deputado João Leite tudo deles tudo deles só promessa Lúcio o Lúcio que está aqui há quase 30 anos de casa mais ou menos 30 só promessa Lúcio só promessa só no campo da retórica agora nem na retórica o Rogério Corrêa privataria tucana privataria tucana vai estar aí privatizando deputado João Leite e eles vão assim quebrando o estado porque eu pergunto deputado João Leite o senhor tem uma renda o senhor recebe o salário do senhor tem outras fontes de renda o senhor só está com a dívida o que o senhor faz o senhor chama a esposa chama os filhos e fala olha nossa renda aqui é x valor a nossa nós estamos aqui passando 5 mil no vermelho todo mês então nós vamos ter que enxugar aqui as despesas para que a gente pague essa dívida não é assim que é feio dentro de casa todo chefe de família faz isso o que o PT fez assumir Minas Gerais Rogério Corrêa do Val Anjo de Aquitão não porque nós herdamos uma dívida de 7 bilhões 7 bilhões dos tucanos primeira providência que eles fazem está aqui está aqui pedi a assessoria ontem que imprimi que fizesse a impressão aqui do do primeiro projeto de lei encaminhado pelo governador Fernando Pimentel à Assembleia primeiro projeto de lei sabe que data deputado Leonidio 5 de janeiro 4 dias que ele tinha assumido 4 dias olha aqui até achei que eu não estava aqui até achei que eu tinha julgado ele fora está aqui o primeiro projeto de lei projeto de lei 5.706 de 2015 aí ele pensou agora eles vão resolver o problema né criar 3 secretarias uma delas está aqui a secretaria de direitos humanos para o companheiro Nilmário Miranda mas não estava com a dívida de 7 bilhões 3 secretarias janeiro de 2015 aliás janeiro não fevereiro 5 de fevereiro que eles encaminharam com a Assembleia novo mandato começou dia 1º um ano depois Pimentel falou assim não agora nós vamos fazer uma reforma administrativa agora é para valer mesmo deputado Leonidio olha agora vai sair mesmo mandaram outro projeto doutor Eli mais 3 secretarias que eles criaram criaram 6 6 secretarias deputado Ivaí Nogueira não tem estado que aguenta pegaram a PTzada do Rio Grande do Sul tudo certo toda para cá Semig vai cair tem um Andalá que vai cair de tanta gente naquela laje daquela Andalá que vai cair do PT do cargo comissionado Codemic Taesa lotaram as secretarias tudo da companheirada aí não tem estado que aguenta não suporta deputado permite uma parte perfeitamente mesmo tanto de Tucano que tinha tem hoje PT não mudou nada não não entendi mesmo tanto o que? mesmo tanto de PT que tem hoje tinha de Tucano ah é? os cargos são os mesmos os cargos são os mesmos? os cargos são os mesmos só se puxar na época então mais uma vez vossa excelência confirma em competência mais uma vez porque se os cargos são os mesmos se há déficit ajusta o déficit interno equilibra receita e despesa porque isso não tem milagre vai o senhor tem x por mês de renda o senhor não pode deixar que aquilo um vermelho todo mês o senhor tem que reunir os membros da família e falar não tem que ajustar as contas qualquer família faz isso no governo do estado não é diferente o governo do estado não é diferente o que eu tenho que fazer? ele tem transferência da união e os impostos agora no PT não no PT eles pegam a dívida eles multiplicam a dívida astronomicamente eles pegam e multiplicam a dívida então assim é algo escandaloso o PT onde passa sai destruindo tudo se depender de votos aqui ó deputado João Leite vossa excelência mandou cedo no nosso grupo aqui ó vossa excelência mandou cedo aqui no grupo talvez o deputado João Magalhães não ouviu ainda olha aqui ó eu vou passar aqui só a fala do prefeito da cidade o senhor na última sexta-feira dia 2 o senhor fez uma matéria no jornal O Norte de Montes Claros dizendo se não pode ajudar não atrapalhe eu digo que o senhor pimenta uns olhos dos outros é refresco o senhor está trabalhando é os 853 municípios do estado de Minas Gerais quando o senhor deixa de cumprir com os pagamentos aos municípios mineiros do IPVA que nós estamos sem receber só de Goiachupé devem 2 milhões de reais em IPVA o senhor está trabalhando a vida das pessoas que vivem nas cidades a vida do funcionalismo público de todos os funcionários que trabalham para o estado o senhor está pagando devendo a essas pessoas até hoje um 13º salário isso não é atrapalhar a vida das pessoas falar dos outros é fácil agora cumprir a obrigação do senhor como o senhor diz aqui na matéria um ato arbitrário ilegal ato arbitrário ilegal o senhor vem cometendo desde setembro do ano passado com todos os 853 municípios fazendo com que a vida das pessoas nos nossos municípios se torne mais difícil então não vem falar para nós se não podem ajudar não atrapalhem o senhor não está nos ajudando não o senhor está nos atrapalhando todas as cidades de Minas Gerais estão sendo atrapalhadas por um governo irresponsável incompetente mal gestor eu quero perguntar a todos que estão assistindo o nosso vídeo o que acham do senhor deixar de pagar o IPVA para os municípios dar o calote na saúde não está pagando o funcionalismo em dia ou o senhor acha que alguém trabalha parcelado o senhor acha que as pessoas trabalham com o governo do estado parcelado eu quero perguntar para essas pessoas que não estão recebendo do senhor em dia como é que está a vida dela no dia a dia para pagar conta de água luz telefone comprar o arroz sejão e o leite dessas crianças governador não esqueça disso o senhor está atrapalhando as famílias eu quero perguntar aquelas pessoas que deixaram de receber o 13º salário o que elas têm a dizer sobre isso e o senhor não está cumprindo com isso faço uma reflexão do que o senhor está fazendo com o seu estado o estado que o senhor disse que iria fazer tanto por ele o senhor está atrapalhando bom isso aqui presidente não fui eu que disse deputado João Leite de onde que é esse prefeito João Magalhães de onde que é esse prefeito Guachupé sul de Minas a divisa com o estado de São Paulo é mas não é do DEM não mas o prefeito São Sebastião da Bela Vista que é do PT falou lá dentro da cidade administrativa se o senhor não tem competência entregue a cadeira deixe o cargo eu tenho um vídeo aqui dentro também está aqui o vídeo agora é a deputada da oposição que falou isso aqui não só o prefeito está na porta da linha esse governador está buscando reeleição onde prefeito servidor público porque o cidadão que tem juízo não retorna com ele presidente em votação o requerimento que solicita retirada de pauta do projeto de lei 4.996-2018 para encaminhar deputado João Leite senhor presidente a oposição e na verdade oposição a esse projeto encaminhado pelo governador e apoiado no interesse de Minas Gerais que não deseja ver o seu patrimônio ser dilapidado desta maneira o seu patrimônio ser entregue para empresas transnacionais desta maneira nós queremos insistir com essa comissão que paremos esse processo aqui de uma vez o prejuízo será grande não para a oposição da Assembleia Legislativa mas para a própria situação para a própria base de governo na Assembleia Legislativa como eu disse e eu quero insistir neste ponto o vício é insanável o vício que está sendo apresentado neste processo é insanável não é possível o governo do Estado criar duas empresas sem autorização legislativa então todas as outras coisas elas ficam sem nenhuma validade nós estamos aqui num processo que não não trará nenhum benefício porque não há como fazer uma arrumação nessa bagunça que o governo aprontou para a Assembleia Legislativa nós estamos aqui numa verdadeira perda de tempo porque lamentavelmente eu gostaria que a Assembleia Legislativa pudesse resolver a situação a Assembleia não resolverá a Justiça vai resolver porque a Justiça é guardiã da Constituição brasileira o governo não poderia ter criado as duas empresas antes de passar pela autorização legislativa e aí cessa tudo para tudo ação pública apresentada ação popular apresentada pelo deputado Sargento Rodrigues ela é que vai valer imediatamente quando nós amanhã quando acordarmos durante o dia de amanhã nós já teremos uma decisão da Justiça não pode ser outra ainda mais com o magistrado com que caiu essa matéria dos magistrados mais corretos de Minas Gerais mais sérios de Minas Gerais e que eu não tenho dúvida nenhuma ao comparar com a Constituição ele determinará imediatamente a desconstituição dessas empresas não respeitaram não respeitaram a Constituição do Estado de Minas Gerais eu tenho essa essa desconfiança do PT o PT não respeita os marcos legais acha que pode atropelar tudo agora o que é lamentável é que o PT leva a sua base a base de apoio ao governo nessa fria uma verdadeira fria deputado Ivair Nogueira uma perda de tempo porque repito o vício desse processo ele é insanável deputado Sargento Rodrigues tive a oportunidade de acompanhá-lo ele não tirou só da cabeça dele essa ação popular não ele foi orientado pelos mais eminentes mais eminentes jurisconsultos do Estado de Minas Gerais eles disseram para o deputado Sargento Rodrigues eu estava presente é insanável não pode prosperar ou então fecha a Assembleia Legislativa se podem ser criadas empresas sem autorização do Parlamento de Minas Gerais fecha-se o Parlamento não é possível então eu considero o presidente Leonidio senhores deputados uma perda de tempo a Assembleia a Assembleia já teve que passar por uma situação delicada ainda bem que o deputado João Magalhães foi lá conversar porque estava ficando uma coisa assim difícil aqui as duas emendas vai lá deputado João Magalhães com a experiência desse gente o negócio está bom não não tem acordo sem acordo não vota então tem que resolver aí tiraram as emendas e agora vocês apresentam o projeto gente aí o deputado João Magalhães avisou está errado mas eles insistiram e mandaram aqui mandaram dois projetos que não podem ser enviados dessa maneira o presidente da comissão de construção e justiça teve que desmembrar devolver para o plenário ô gente eu fico assim envergonhado pelo governo do PT eu fico envergonhado não é possível não é possível tantos erros e nós estamos aqui na assembleia legislativa nesse adiantado da hora já e com uma situação que não tem solução o governo do PT errou novamente imagine o presidente da comissão de administração da assembleia legislativa deu ajuda o presidente Adal Clever foi lá ajudar também o presidente da comissão de construção e justiça está ajudando também mas não adianta não adianta porque o início foi todo errado essa criação deputado de duas empresas sem o senhor ter autorizado ou o senhor autorizou a Juseng a votar em seu nome tenho certeza que não te conheço há tanto tempo o senhor não abre mão das suas prerrogativas a prerrogativa desse parlamento uma delas é a possibilidade de autorizar a criação de empresas e o que que nós vimos o governo antes de qualquer coisa antes de acionar a assembleia legislativa criou duas empresas mas mais grave com as empresas criadas fez reunião de conselho deputado João Magalhães decidiu quanto é que cada conselheiro vai ganhar decidiu decidiu que decidiu que o conselheiro ele podia é fazer parte do conselho nas duas empresas a gente estava até aqui com o nome de um dos conselheiros o homem é dom de quatro empresas e está lá no conselho o PT é o partido do espanto que coisa impressionante colocar a raposa para tomar conta dos ovos do galinheiro a raposa está tomando conta do galinheiro você imagina que esse senhor que está lá esse empresário que o PT colocou no conselho ele detém informações privilegiadas deputado sargento Rodrigues o homem o conselheiro dom de empresa ele detém informações privilegiadas lá no conselho da Codemig senhor Ricardo Wagner Rigue de Toledo sócio de quatro empresas no estado de Minas Gerais diretor da Codemig e faz parte do conselho da Codemig eu não conheço esse senhor mas o PT devia ter mais pudor não é gente o PT devia ter mais pudor colocar o dono de uma empresa lá no conselho tendo as informações todas da Codemig agora o mais grave é ter criado o conselho já ter feito reunião com ata de criação já com a designação dos conselheiros eu tenho aqui o nome dos conselheiros então está tudo feito então nós temos encerro dizendo isso senhor presidente nós temos uma assembleia legislativa homologatória assembleia legislativa do estado de Minas Gerais é hoje um parlamento homologatório vai homologar a decisão da junta comercial do estado de Minas Gerais e vai homologar a decisão do conselho que foi criado com essas empresas na junta comercial nós temos que ter vergonha na cara não é com a palavra para encaminhar deputado sargento Rodrigues presidente acredito que não vou gastar os 10 minutos que eu tenho direito acredito que não vou conseguir gastar mas aqui deputado João Leite nós exibimos aqui a fala do prefeito de Guaxupé falando para o Pimentel que era para ele não atrapalhar agora eu vou ficar com a fala deste encaminhamento preocupado com os servidores públicos deputado João Magalhães servidores públicos deputado Ivair Nogueira todas as tentativas desse governo tudo que ele vendeu depósito judicial que ele tomou na mão grande do particular refiz fundo imobiliário tudo 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 o prefeito de Guaxupé disse que ele é irresponsável e incompetente está aqui ele falou eu gravei essa parte da fala parece que o prefeito já tinha ouvido eu falar aqui da tribuna irresponsável e incompetente no trato da gestão pública olha você que é servidor público seja servidor civil militar três anos de perda inflacionária eu apresentei o projeto agora autorizando o poder executivo a conceder 21.1 que é a perda do IPCA muita gente vai falar senhor deputado o senhor não tem competência para apresentar esse projeto esse projeto de iniciativa do executivo mas eu apresentei o projeto para que fique gravado os anais dessa casa e que o governo saiba que hoje ele deve de reposição apenas da perda inflacionária 21.1% a todos os servidores públicos civis e militares de Minas Gerais olha nem a própria educação deputado João Magalhães que votou em peso servidores de educação votaram em peso no governo Pimentel nem isso ele não cumpriu o piso nacional de educação não cumpriu um alástico um governo que persegue um governo que persegue os servidores públicos que não permite os servidores que façam greve ameaça transferência demissão processo administrativo disciplinar três anos sem a reposição da perda inflacionária dois anos e dois meses de parcelamento olha servidores do judiciário do ministério público do tribunal de contas e do legislativo todos eles estão recebendo integral hoje dia 7 de março quinto dia útil no governo do PT aqui em Minas Gerais a primeira parcela só será paga no dia 14 14 23 e 29 três parcelas o prefeito disse aqui de Guaxupé respeito os servidores públicos o senhor sabe o que é o parcelamento governador o dono da padaria não parcela o leite para o trabalhador não parcela o pão deputado John Leite não parcela a compra do supermercado e quando eles parcelam no cartão de crédito é o servidor que arca com ônus dos juros do cartão de crédito agora 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 o que está acontecendo deputado John Leite os servidores estão pagando juros do cartão de crédito juros do cheque especial para acabar de piorar mais a vida dos servidores públicos civis e militares de Minas Gerais o que acontece para acabar de piorar o governador deu o calote nas instituições financeiras deu o calote e aí presidente Leonidio aqueles servidores deputado João Magalhães é um deputado que tem sempre nos ajudado lá na comissão de segurança e administração pública provamos o requerimento fizemos audiência pública vieram mais de 15 sindicatos o governador chegou a tal ponto de dar o calote ele desconta o empréstimo consignado dos bancos Itaú Banco Brasil Caixa do Nome Federal BMG e outros ele desconta na folha do servidor mas não repassou o dinheiro para as instituições isso é uma audiência pública o que aconteceu com o servidor os bancos começaram a mandar cartas de cobrança para o servidor público todo o estado achando que era o servidor estava dando calote mas era o governador Fernando Pimentel mais um calote mais um calote Lúcio aí não aguenta o servidor não aguenta ele paga juros do cheque especial pelo parcelamento paga juros do cartão de crédito que são juros astronômicos nós que dominamos um pouquinho o conhecimento dessa área pouco nós sabemos que funciona eu nunca deixo parcelar um cartão de crédito por isso nem entra o cheque especial porque o juros é escorxante estratoférico e o servidor pagando a conta aí o servidor recorreu ao empréstimo consignado para colocar em dia uma série de dívidas ele mandou ele mandou sem com o calote que ele deu nos bancos o calote que ele deu nos bancos os bancos mandaram o nome do servidor para o SPC Serasa o serviço de proteção ao crédito o servidor mas está descontando o meu contra-cheque vieram aqui na audiência pública hoje mesmo deputado João Magalhães nós aprovamos um requerimento Vassarense que fez a leitura pedindo explicações dos juros e a inadimplência junto ao Banco do Brasil para pegar pelo menos ter a informação oficial do Banco do Brasil oficial porque os bancos não receberam jogaram o nome do servidor público civil e militar no SPC Serasa calote do Pimentel nos bancos e agora eles não podem sequer pedir empréstimo outros servidores bateram na porta do banco tem um Banco do Brasil aqui que eu recebo por ele foi lá está proibido cortou o empréstimo por quê? porque o governo não está repassando desconto no contra-cheque é assim com o IPSM é assim com o IPCENG calote nas instituições bancárias nome do servidor no SPC sem crédito na praça e aí presidente uma destruição total total das políticas públicas e a esperança o medo o medo deputado João Leite o medo venceu a esperança na cabeça dos servidores públicos civis e militares de Minas Gerais porque o medo hoje é da continuidade do governo do PT mais quatro anos deputado João Leite esse é o grande medo do servidor público Lúcio se o governo do PT ficar mais quatro anos eles acabam de quebrar a Assembleia será afetada o Judiciário será afetado o Ministério Público o Tribunal de Contas e a Defensoria não fique achando os senhores servidores da Assembleia efetivo função público e cargo comissionado que não serão atingidos não se o governo do PT foi eleito por mais quatro anos em Minas Gerais com certeza haverá atraso no 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 repasse dos dois décimos igual está sendo feito para os prefeitos que aquilo que é legal da parte do ICMS do dinheiro da merenda escolar do IPVA que não passa ele vai fazer isso com os outros poderes e aí os servidores que aqui hoje inclusive os servidores que dão sustentação aos deputados da base estarão amargando parcelamento de salário também aqui na Assembleia se esse governo perdurar para mais quatro anos o governo do PT está destruindo todas as políticas públicas está acabando com a esperança fornecedores do governo presidente e já encerro esse é um assunto muito importante fornecedores do DR o governo manda o fornecedor buscar empréstimo bancário olha a julgada manda o fornecedor dos órgãos estaduais das instituições estaduais manda os fornecedores pegarem o empréstimo bancário o estado paga e também os juros dos empréstimos sem autorização da Assembleia mais uma Pimentel fez isso na prefeitura estou com os documentos ali ó na minha pasta está ali na pasta fez isso quando era prefeito da Horizonte ele está devendo uma série de fornecedores secretaria de saúde educação DR IPSENG IPSM já encerro presidente ele está falando assim vai lá e faz o empréstimo que nós pagamos gente vai quebrar tudo vai quebrar tudo presidente em votação o requerimento que pede retirar de pauta da presente reunião do projeto de lei 4.996-2018 senhores deputados que aprovam o requerimento permaneça como se encontra aprovado rejeitado o requerimento projeto de lei 4.996-2018 em primeiro turno que altera a lei número 22.828-3 de janeiro de 2018 que autoriza a transformação da empresa pública companhia de desenvolvimento da economia minas gerais e economia em sociedade e economia mista de autoria do governador Fernando Pimentel avoco a relatoria e determina a distribuição de avulsos de avulsos não indaga os senhores deputados se alguma matéria ser apresentada na terceira fada da ordem do dia não havendo e cumpriu a finalidade dessa reunião a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares convoca os membros para a próxima reunião extraordinária ser realizada amanhã dia 8 de março às 14h30 para apreciação do projeto de lei 4.996-2018 determina a laboratura da arte e encerra o trabalho já já Obrigado.